Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso sétimo episódio do RPG O Segredo em Avonlea. Espero que todos estejam bastante animados para mais um de nossos episódios. E, como sempre, vamos aos nossos participantes. Animados? Sim, senhor. Eu não ouvi direito. Pá, chato. Ok, sá. Ah, bom. Tô brincando. Todos nós paramos em um momento bastante peculiar. Como? No último episódio. E a gente vai voltar exatamente desse momento peculiar. Pra quem não lembra, tem um pequeno problema. E agora a gente vai voltar direto nesse problema, mas antes a gente não pode esquecer de ir pra abertura. Tchau. 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 VOLTAMOS E todos estão com grande problema Pode dar um pouquinho de zoom Vocês todos acabaram de presenciar algo bastante assustador. Como de costume, aquele testezinho de vontade. Não! Peraí, peraí, peraí. Vamos lá, o dano é alto. Liga o combate, por favor. Liga o combate. Liga o online, não esquece o online. O dano de sanidade é alto? Que legal. Tirei 12. Qual que é o Tati mesmo? Esqueci. O Vontate. Ah, Vontate. Eu tô tentando... Foi bom. Você quer que eu... Mano, você quer que eu rogue nos meus dados? Não, esquece, eles estão aqui. Oi. Tá. Olha o normal, oi. Não, mano. Quando não rolou, liga o combate. Mano, por algum motivo a ameaça aí não tá funcionando. Ô, Pato. Você ia recuperar mais 4, não ia? Sim. Pode recuperar. E tira isso da anotação lá. Pode recuperar a tua espada de vida. Apesar de que você ainda não dormia a noite inteira, eu tava deixando. Irmão, por algum motivo eu não tô conseguindo mais... É... Cessar o meu bagulho. Fecha? Aham, por algum motivo. Tá logado? Estava. Vou tentar recuperar a minha senha. Vou pegar aqui o meu dado físico e rodar por ele. Tá, tá, tá. Boa. Por isso que eu falei pra deixar ligado antes. Não, porra. Que... Pô, até esquece. Tá. Ah... Conseguo ver aqui. Conseguo ligar aqui o combate, pelo menos. Balea. Peraí. Cadê o meu D20 aqui? A gente ligou o combate. Ah, não. Tinha ligado. Porra, tá no meu D20. Tá aqui no meu D20, tá. Eu tô com... Vai cair, tipo. Deixa eu rolar. 15 mais 20. 20? 20. Ah, a DT era 20. Era, né? Alguém tirou 20 além dele? Ninguém. Tá. Todo mundo toma 3 de sanidade. Nossa, 3? Sim. E eu diminu... Eu tomo 2 ou 1, né? É... Toma 2. É de... Se a minha sanidade zerar, eu... Se eu tivesse 5 de vontade. Você fica louco. Você fica louco. Tem como recuperar depois que quiseram? Você toma 1. Falei errado. Ah, tem. Você fica louco, mas a gente pode tentar te recuperar. Ah, tô. É igual vida. Volta para 1. Ok. Sim, só que tem uma... Vocês acabaram de presenciar. Tô tudo errado. Isso. Eu vou explicar o que aconteceu. Vocês veem lentamente uma figura totalmente retorcida. Saindo... Da onde... Era o porão da igreja. Ou, pelo menos pro Peter, quarto do padre. Essa figura, ela tem um rosto que, pelo que parece, é uma caveira. A gente não consegue ter uma imagem muito clara. Mas é uma criatura... Desculpa aí, eu tenho que... Desculpa aí, eu tenho que ajeitar um bagulho aqui. Desculpa aí. Não consegue deixar a câmera ligada, pelo menos? Não, eu tenho que sair do Discord e acaba desligando. Tá bom. Tá. Ah... Mas é uma criatura encapuzada. Totalmente de um... Preto azulado. Que desculpa. Desculpa aí. Peraí que travou. Situação, assim, ver a cara das pessoas. Opa, a câmera tá voltando. A movimentação. Eu também... Eu também... Eu quero... Eu quero, tipo... Voltou só agora. Eu quero... Eu quero também dar uns passos pra trás e tentar entender o que tá acontecendo. Tem alguma pedrinha ali pela região? Alguma pedrinha, um pedaço de madeira, alguma coisa? É porque quando liga a câmera, trava. Pronto, já voltou faz tempo já. Você tem alguma pedrinha? É, alguma coisa que eu possa arremessar. Ah... Dá um teste de... Meu nome? Voltaria. É, não, percepção. Percepção intelectual. Com intelectual, por exemplo? Com intelectual, intelectual. É, consegui acessar, Igor. É... 16. 16? Você acha uma... Algumas pedras caídas pelo chão. Algumas? Aham, elas estão em volta do pilar. Em volta do pilar você vê que tem algumas pedrinhas, como se fossem... Aquelas pedrinhas brancas, sabe? Pedrinha... Pedrinha não, uma pedra mesmo. É de pedrinhas, né? Ok. Ô, Igor, quando acessar, avisa. Eu tenho que... Eu acho que eu vou... Você consegue me dar o personagem de volta, tipo, por um outro e-mail? Não. Ah, por que você não consegue acessar, cara? Eu acho que eu perdi a... Eu, tipo, eu te juro que eu tô colocando a senha certinho, só que não tá indo. Bota pra redefinir, bota pra redefinir. Talvez seja o... Sim. Sim, eu tô tentando fazer isso. Você tem salvo, não tem? A gente tem salvo. Tem. Não. Por algum motivo. Espera. Tá colocando o nome de usuário certo? Sim, é o mesmo usuário que eu uso no... É randota. É o mesmo usuário que eu uso na maioria das vezes, mas... Evitem ficar saindo lembrando... Filha da câmera que é estrada. É que eu sei que... É que eu tive que... Que eu não consigo desligar a câmera... Sai do seu... Sai do Discord sem desligar a câmera. Oi? Puta que pariu. Me passa a porra da ficha que eu crio depois. Como você vai definir? Tô tentando. Agora deu. Agora deu, agora deu. Deu, 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 deu. Acho que é por causa que eu tava apertando nessa porra aqui sem querer. Então, liga o combate aí. Combate... Ah, vamos. Podemos agora, amém. O que vocês fazem? Eu quero ir pegar as pedras. É... Eu quero... Eu quero... Não quero tomar a frente. Tipo, eu quero ficar um pouquinho mais na frente que o pessoal. Mas, tipo, não ficar de cara a cara com o bicho. Eu só quero ficar um pouquinho na frente. Fica online. Pra se der... Eu tô... Ah, tá. Beleza. Eu tenho que... Tipo, não cuidar assim. Eu quero fazer o que eu falei. Não cuidar assim. O que você quer fazer mesmo, hotel? Eu quero dar um espaço pra trás. Tentar olhar a situação. Ver a cara das pessoas. A movimentação do bicho. Cara, tá muito escuro. Você tá segurando um lampião que você veio trazendo. Alguns estão segurando lampiões, né? Mas não são todos. Você não consegue ver muito bem. Você vê, tipo, a maioria tá de costas pra você. Aí você não tem uma visão. Ainda mais com a escuridão. Mas não teve nenhum grito, né? Eu não sei. Depois que apareceu... Ah, assim, as crianças, elas estão completamente em choque. A sua irmã, principalmente. Eu espero. Eles estão na sua frente. Esse vocês conseguem ver. Você vê o Chico, o Bento e a Valentina. Chorando. É... Gritando. No socorro. O resto... Vem bastante tumulto. É... Que que é isso? O que que tá acontecendo? Corre! Eu que tô mais perto do bicho... Tá longe. Tá longe. Nossa, eu tô longe? Onde que ele tá? Que nem dá pra ver aqui. Não dá pra ver. Quer dizer, você sabe que ele tá mais lá na frente. Ele tá atrás do Pilar. Eu quero... Eu quero tentar... Eu quero... Ó, eu quero me preparar. Pra se o bicho atacar alguém, avançar nele. E eu quero falar pro pessoal. Ah! Eu quero falar pro pessoal ir saindo. Tipo, eu quero tentar fazer as pessoas saírem mais rápido. Que elas já estão saindo. Eu quero sacar minha machadinha. Ah, cê saca. Quero sacar meu arco. Ah, cê também saca. Ok. Ah... Tá, vocês... Tem esse pequeno tempo de reação. Eu vou pedir agora pra todos... Um... Ah... Percepção com... Com... Intelecto. Ah. Nossa senhora. Tirei 10. Tirei 15. Tirei 20 aí. Ah, 13. Eu fui mais alto, porra. Light? Oi. Todos rolaram já? Light. Dá tempo de eu pegar minha comida e voltar rapidinho? Caramba. É rapidinho. Cozinha eu, eu tô sempre parado. O cara traz pra minha erbita do meio do nada. É que a gente tá chamando. O quarto dele é no quinto andar. A cozinha é no segundo, tá? Tô louco. Todo mundo deu teste ou não? Deu, deu, deu. Todo mundo deu. Deu 10 do pato, o do... O Theo deu 13 e o meu deu 15. Tá, só você então percebe. É melhor ainda que o Marcos não tá. É... 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 Quando você olha melhor... Quer dizer, todos percebem isso, mas você detalhadamente. Vocês começam a ver... Uma figura saindo... De dentro da barriga. Desse bicho. Rasgando a pele dele. Rasgando de fora pra dentro. Vocês veem... De dentro da barriga. Uma figura. Alguém... De dentro da barriga. De dentro da barriga. No colo dele. O que é isso? Vocês estão longe. Vocês não conseguem ver... 100%. Mas... O que vocês veem é que ele tá praticamente morto. E agonizando muito. Ele... Ai! Socorro! Eu reconheço pela voz? Você, calma. Peter, quando você olha melhor pro homem, você vê que a barriga dele tá totalmente aberta. E o rosto da criatura tá coberto de sangue na região da boca. Agora sim você consegue ver. Você vê uma boca cheia de dentes, afiados, mastigando todos os órgãos desse homem. Nos dias existentes. Enquanto ele continua gritando e agonizando de dor. Eu quero... Eu consigo reconhecer o homem só por um grito. Me dá um teste de... Percepção com presença. Ah... Me dá... Na verdade isso daí que você ia lembrar. Você me dá intelecto puro. Puta que me pariu. Dois... Dois... Definitivamente você não lembra. Mano, eu só ve... Eu quero... Eu vejo isso. Eu quero tomar... É... Eu quero tomar a frente de todo mundo. Tá, ok. Você vem aqui onde tá o Thiago? Eu venho onde tá o Thiago. Mesmo que o outro Thiago... Eu quero acompanhar ele. Mano, eu consigo só jogar o Thiago pra trás. Eu consigo, tipo, chegar lá e jogar o Thiago pra trás. Você pode dar um teste contra ele. Não, não. Eu quero jogar ele pra trás. Ele vai resistir. Porra. Tô tentando ajudar o moleque. Eu duvido. Eu duvido muito. Quanto você tirou? De nove. Ah, ele não tem muita força. Tá, você não sabe. Tirou. Você puxa ele pra trás, você tira ele. E joga pra ele, mais ou menos, ele ao lado da Alicia. Agora, quando você chegar mais perto, Peter. Você começa... A enxergar. Fica claro quem é. Agonizando de dor. Uma voz que você já ouviu. Uma pessoa que você já viu. Uma pessoa que já esteve presente. Mais uma madrugada. Mais uma noite. Você vê o Ayrton. Sendo completamente devorado. Eu também percebo. Todo mundo. Não, quer dizer, óbvio que você sabe quem é, perdão. Você sabe quem é. O pior é que você nem poderia mesmo falar. Ah, eu acho que... Tem intelecto puro, por mais é tipo... Eu nem cunho o direito do Ayrton. Então, seria... Você sabe quem é. Vocês não sabem de certeza se aquilo é ou não é real. Mas, essa com certeza é a pior coisa que você já virou na vida. Uma pessoa. Todo mundo. Tendo seus órgãos devorados. Por dentes afiados. E uma criatura horrível. Vocês começam a se sentir muito mal. Todos os pesadelos que vocês tiveram até agora não são nada. Perto disso. E vocês começam a passar muito mal. Um teste de fortitude, por favor. Puta que o pariu. PT, 15. Fortitude. Puta, cadê fortitude? Tirei 22. 22, tá. Você tem estômago pra isso. Você consegue aguentar. Você ainda assim tá com bastante medo. Peter, você começa a vomitar. Mesmo sendo meu parente? Não, isso era mais pra... Por causa da questão dos órgãos. Pra vomitar e tal. O Jupiter começa a vomitar. Você tá acostumado com... Acostumado não, mas... Você tá... Você já viu muita coisa acontecendo. Tipo, animais sendo cortados. Sim, exatamente. Você já tá acostumado com órgãos. Essas coisas assim. Sangue no geral. Você tem estômago pra isso. Mas ainda assim, você tá claramente abalado. Só que ele ainda não tá morto. Mike, você pode fazer uma... Oi? Posso fazer uma pergunta? Se fosse tipo um cirurgião que realmente mexe com órgãos. Ou alguma coisa assim. Que ele teria que fazer esse teste? Qualquer um teria. Só uma pergunta. Qualquer um teria. Não é só órgãos, só órgãos sendo devorados. Cadê o Tapum? Chega lá aí. Eu falei. É no segundo andar da cozinha dele. O quarto dele é no nono. Aeee! Falando do diabo! Falando do diabo! Diabo? Não, não, não. Théo, vocês veem o Peter... Dá um zoomzinho, por favor, ali na cena da frente, por favor. É, vocês veem o Peter, você vê o Peter e o... e o... e o Miguel... O Galerico. É o Miguel? Era. E o Miguel indo lá pra frente, o que você faz? Eu vou junto. Tá. Você vai junto, você fica mais atrás. E você, quando você chega, você percebe... Théo, quem tá ali, na real, acho que eu nem falei isso, você vê no colo dessa criatura, o Ayrton, os órgãos dele tão sendo totalmente devorados, por todos os dentes afiados que essa caveira tem. E ela começa a devorar todos os órgãos dele, enquanto ele tá agulizando de dor. Aaaaaaah! Socorro! O Ayrton gritando. Ele tá agulizando de dor. E ele começa a jorrar... começa a jorrar sangue da boca e dos olhos dele. Vocês veem os olhos dele. Dá um zoom no Ayrton, por favor. É, nem dá pra ver o Ayrton aí. Um massa de sangue. Aperta tab nele. Até out. Não, não, não. Você não. Só pra conseguir enxergar, só pra conseguir enxergar. Não é pra conseguir, determinadamente. Vocês veem sangue dos olhos na boca. O que que eles fazem? Eu quero correr atrás do bicho. Tá. Mano, eu tô... Cara, eu tô vomitando, eu tô vomitando. O que que você faz? Eu tô... eu tô me recuperando ainda. Eu quero dar uma machadada nele, mas de um jeito que pegue só ele não, meu tio. Pode rolar um teste de ataque. Nossa senhora. Eu tô me recuperando ainda. É tio dele, né? Ah, outra coisa. Me dá um test for studio hotel. Quando você vê essa cena. Eu tirei 19. Eu tô... eu tô... eu tô mandando uma braba. Tô tirando... eu pego... eu pego mais... Posso falar o Dan? Calma aí, rapidinho. 25. 25, tá. Caramba. Você, por... por mexer com animais, cozinhar, você tá acostumado a ver os órgãos dele, você consegue aguentar, você tem estômago pra isso. Mas o Peter, pelo contrário, ele começa a vomitar. muito do seu lado. Eu mexo com cabeça, não com gorgon, caralho. Ah... Miguel, você pega, você dá uma machadada e... A sua machadada passa completamente pelo bicho. E agora, bem de perto, você começa a ver. A criatura pega, abre completamente a boca dela, devora completamente a cabeça do seu tio. Fazendo o crânio lentamente. sendo quebrado. E a cabeça dele caindo no chão. Eu já vi uma cena assim, só que eu não lembro onde que é, mas não sei muito a falar disso. Isso tudo é real. A impressão de vocês começa a acelerar muito. É quase... Difícil respirar. Nenhum sonho vai chegar perto do que vocês estão presenciando agora. Nada vai chegar perto do que vocês estão presenciando agora. Vocês começam a ver... Ela abrindo... Um grande sorriso. E mais uma vez soltando aquela gargalhada estridente. Faz os ouvidos de vocês começarem a sangrar. O cara dá um espaço pra trás. Tá. Dá um teste fortitude aí pra mim. Ela começa a... Ai, machucou. Ela começa a se contorcer. E rastejar. Até vocês. Não conseguem mais se mexer. Ela ignora o Miguel. E começa a rastejar. Ela prendeu vocês. Ela tá prestes a devorar todos os seus órgãos. Eu tô mais pra trás. Eu dei um espaço pra trás. Ela paralisou. Ela paralisou. Bem devagar. Eu falei de andar antes de paralisar. Ela olha dentro do olho. Vocês. Com uma boca. Totalmente ensanguentada. O hígado. Do Ayrton de lado. E o pâncreas dele do outro. E isso tudo caindo pelo corpo dela. Todos os órgãos dele. Muito com aquele sangue. Ela começa a andar perto de você. Ela chega até você. Ela estende os braços. Começa. A fincar. Todas as unhas. Em você. E o estômago começa a sangrar. Você vomita sangue. Junto com o resto inteiro de comida que tinha no seu estômago. Ela começa a fincar. Porra. Enquanto. Arranca. Do seu estômago. Hahahaha. Hahahaha. É. Eu posso rolar um tática? É. Tira a vida. Tira a vida. Você não se vê. Vai tentar me mexer enquanto isso. Podendo usar nada. Contra. Isso nesse momento. Você. Eu não consigo me mexer mesmo. Tirando 25 no fastitude. Não. Não. Você não tinha nada a ver. Você pode tentar. Dar um força para se mexer. Mas se você. Falhar. Você pode acabar quebrando um braço. Ou alguma. Eu quero dar força. Caralho. 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 Quebrando um braço. Por que? Porque você tá forçando contra. Não. Tô forçando. Não. A primeira tentativa não é forçar. Não. Só se você tirar. Não. Mas. Olha. Agora que vem. Porque que. Se ele. Vai quebrar um braço. Não dá. Não dá. Não. Um braço. Ah vou. Vou dar uma. Vou. Vamos. Pegar o quê? Tem seis na força. Teste de força. Ah ta. Você não consegue. Eu posso tentar? Pode. Eu posso tentar fazer um teste de força contra a criatura. Eu tirei dez seis. Ah você não consegue. Ah não. Muito menos não. Você começa a sentir o cheiro que vem dentro de dela, um cheiro de morte, cheiro de dor. Dentro de dela. Você nunca sentiu nada na sua vida. E mais uma vez, aquela luz roxa explode em volta do vilarejo de Avonlea. Ela te solta. Ela pega de volta o corpo do Ayrton e continua devorando. Agora, não os órgãos, mas o resto do corpo inteiro. Você sente o barulho dos ossos, quebrando. Ela carrega ele. E ela começa a sair. Indo pro quarto do padre. Naquele momento, percebem que isso tudo é pior do que vocês podem imaginar. Mas antes de ir, ela olha pra vocês. Diz com a seguinte frase. Diz a seguinte frase com uma voz perturbadora. Vocês reparam que a voz dela, agora, lembra muito a de um homem. Eu voltarei. Minha arte não acabou. Vou ser o escultor mais famoso do mundo. E todos lembrarão meu nome por toda a eternidade. Seja por bem ou por mal. Todo mundo, nesse exato segundo, começa a entrar em choque e gritar. E quando ela tá saindo... Exatamente quando ela tá saindo... Vocês reparam... Numa... Grande coisa. Vou pedir pra vocês verem o template. Eita! Eita! Com ela saindo. Vocês veem... Por um momento, o Luiz lá atrás. Paralisado. Desesperado. De novo não. De novo não. Tá acontecendo tudo de novo! E aí e agora eu voltei E aí e não tem frente travou na hora velho eu também e vocês eu também travou agora vem o nosso Luiz de outra forma Caralho mano o que é que voltou o Jack é sempre ele continua o top top teve um único problema que eu não sei se pegou para você tá montado enviado então tá montado tá montado tá montado tá com respeito caralho perdão perdão que falta de respeito isso o cara me botou por aí Caralho o homem botou eu sempre quis jogar no time do 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 Guilherme não sei se eu sou do time dele não é até do meu time eu acho não sei se eu sou do time era uma bosta né não sei porque que eu sei é só uma coisa eu não sei se isso aconteceu com vocês também só não mata meu amigo e aperta minha mão só uma coisa é a cinemática ficou meio travada em relação ao som cara não ficou travada mas no final ficou carregando infinito pra mim sinceramente pra mim travou na parte que eu falei sim sim travou pra todo mundo tava pra todo mundo tá tá vou rolar de novo então seja por isso ai trava de novo caralho caralho o bagulho só foi bora caralho 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 pera pera o som tá altamente travado altamente tá altamente atrasado tá altamente atrasado tá altamente atrasado tá atrasado tá muito atrasado pera que eu vou te falar vou te dar de novo calma aí calma aí calma aí eu não sei que calma aí calma aí pelo menos a sua cinemática e aí 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 que foda caralho ou vontade de dar um abraço no jack no só por causa dessa porra vocês bem e aí e aí essa mesma criatura começando a aparecer várias vezes lá atrás chamando pelo nome do luiz vocês vocês reparam que ele começa a enlouquecer ele começa a rir abrir um sorriso enquanto o olho dele tá tremendo vocês veem ele falando exatamente o que ele disse de novo não tá acontecendo tudo de novo e por um momento após as luzes começarem a apagar e acender até as dos lampiões tudo piscar uma hora a luz apaga de uma vez só com todo mundo gritando que que é isso e depois de estourar novamente a luz roxa em todo o vilarejo de avalia vocês veem o luiz levantando a cabeça com uma outra uma outra cara dizendo que voltou é liga o combate por favor aí Jack eu tô totalmente machucado num nível que eu não consigo levantar eeeh como é que liga o combate? clica no online na FIG e clica no combate aí vai ver o cara tem 30 de vida tem nada é fudeu por favor fudeu só quem pode fazer o seu link lá em cima ali lá em cima na direita um line mano eu só mano eu tô realmente eu tô tão machucado que eu não consigo nem me levantar ah ah tá sim entendi lights é você não consegue mesmo porque enfim você basicamente não consegue eu cliquei aqui pô vai ficar amarelo a área ah beleza ah eu cliquei aqui pô vai ficar amarelo a área só pra falar certo? ah tem que apertar no verde tem que apertar no online tem que clicar no online ah beleza é é pra deixar a FIG online pra ela funcionar ok sempre lembre de deixar a FIG online porque as vezes ela desativa sozinho quando ela desativar você clica de novo sempre deixa aceso ali o online deixa eu ver se foi beleza beleza foi acho que foi calma tá os dois ativados é que demora desliga e liga o combate oi? é desliga e liga o combate desliga o combate conta até três e liga eu só desliga e liga acabou é só desligar e ligar já deu certo foi meu deus caralho me dá um teste de vontade por favor é o Luiz beleza é todo mundo todo mundo só ele não mas calma e agora onde é que eu dou o teste não não quer dizer dá todo mundo dá todo mundo olha o Guilherme você faz o seguinte na parte no na parte onde você clicou online e combate você só vai descer um pouquinho vai ter lá perícias eu to aqui mas procura na vontade ah é vocês vocês tomaram não tem vontade não calma tem outro nome pra vontade tem que clicar no olhinho das perícias ah ah sim ou se tu não tiver vontade é só usar presença ah pois foi assim a coisa diferente primeiro todo mundo rola pra cena que vocês viram que além da criatura do aírte e tudo mais todo mundo rolou? eu rolei eu tirei 15 calma só é separado só de outra coisa é alguém tirou menos de 14? eu tirei 14 exatamente eu tirei 12 isso eu sei tá todo mundo quem falhou toma é pera eu tirei 14 comenta 14 cara quem falhou toma 3 e quem não toma 1 Pato é Miguel você toma 3 o resto toma 1 é você ainda não nossa 3 do que? caralho 3 de sanidade mano pera 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 era seu tio era seu tio era seu tio no cê zerou cê zerou cê zerou cê zerou cê zerou era seu tio quando é familiar cê leva mais ah é pô mas e o meu fortitude? mas isso daí já tinha rolado não não é fortitude não é vontade é vontade Théo e Peter vocês além de verem aquela criatura que já tinha lá no medo vocês viram uma cena terrível é órgãos só sangue o o Luiz cês tão é o Peter ainda tava mais boa mas o Théo Théo você tá perturbado cê não tá enlouquecendo mas você tá perturbado ah Peter você como um terapeuta cê tá acostumado já a aguentar um pouco mais ah mas isso foi demais até pra você eu tô acostumado a cuidar com gente louca mas isso foi demais até pra qualquer um ah Miguel você acabou de ver seu tio sendo devorado por uma criatura que você nem sabia que isso existia toda essa cena você tá enlouquecendo você tem 3 rodadas pra ser salvo senão você perde seu personagem e mano Jack cê rolou quanto? cê tirou quanto? deu 15 15? é cê cê toma cê toma 4 de sanidade a nossa senhora já de cara mas quando você toma parte de sanidade uma coisa acontece e no senhor ele pegou e isso aqui acontece eu tô acostumado a lidar com gente você começa a se sentir conectado alguma coisa que você não sabe o que é e alguma coisa que você sabe que pode te dar muito poder mas posso fazer uma pergunta eu tomei dano naquela hora que a bicha a bicha assim só enfiou as garra em mim tomei e eu não me deu nenhum dano não me deu nenhum dano tomei com certeza será será tá mano eu vejo que o miguel tá ficando o apitê você tomou um de dano rasgou minha barriga eu vou tomar um de dano aqui não é que nem é que nem no dede quando você olha para baixo você vê que não tem nenhum furo e onde tinha eu só quero eu só quero tocar o tipo eu quero fazer um chão vamos lá pronto acabou podem eu quero tá primeiramente o miguel eu quero que eu quero que você tá enlouquecendo o que você faz eu sei lá cara eu não sei que eu faço eu vou começar aqui pode fazer qualquer coisa eu tô perdido cara eu sei lá eu começa começa a andar por aí que nem um retardado procurando correndo procurando alguma coisa sei lá e eu vejo que o miguel tá ficando ele tá ficando maluco eu quero correr para o luís eu ia falar exatamente eu ia falar para o teu teu cuida do luís e eu cuido do miguel eu vejo que ele tá ficando louco eu vou lá falar com ele vou tentar calma ele eu quero correr para o luís sim eu ia te falar isso você sabe eu só não responde entendeu eu quero tipo sabe que pega o luís a Peter você vai até o miguel que começa a andar por aí você com certeza sabe que ele não tá bem até porque eu eu e você começa a ver que ele começa a agir muito estranho você vai até perto eu vou eu quero eu quero pegar cara eu quero eu quero o que eu tô aqui eu ia o cara eu volto não eu vou tentar não eu vou tentar rolar o teste de um assílio para ver se eu tiro de enlouquecendo 15 é 20 né não eu acho que para quem é treinado é 15 é que eu acho que para tirar de enlouquecendo quem tem treinado é 15 para tirar de de morrendo quem é treinado é 15 para você tirar alguém de enlouquecendo você tem que ser treinado obrigatório então então porra então porra a tabela eu ia falar que eu sou treinado tá 15 a calma deixa eu ver qualquer jeito narra o que que você fala e eu quero pegar a cara eu tipo não que é olha para mim olha para mim e eu eu empurro ele para trás e simplesmente deito no chão e desisto fecho o olho e deixa eu ver calma eu acho que eu tenho três anos três anos para ver essa é que tá lagado aqui mano para abrir deixa eu ver aqui qual que é a página que eu vejo aqui para você eu pergunto calma agora eu tô chegando já é em mestre eu acho já achei já acalma é 20 de ter 20 nossa senhora de ter 20 fudeu se alguém quiser me ajudar aí eu tenho tá mas ajuda no máximo vai ter mais dois filhos é mas porra você vai ver tá você tenta você não consegue chamar atenção dele eu quero tentar de novo só que eu vou gastar um de empenho tá mas antes disso eu vou gastar bem e é o que que você faz eu quero pegar os dois homens ele luis luis não conseguindo saber eu conheço o dia que no caso eu comecei a cheira aí tá quase uma tampada nos oi tipo quanto tempo aquele maldito do luiz não me deixou sair por quantos meses anos lá aí tipo aí eu meio que me levantasse um pouquinho aí que você é o que você tá maluco o que calma onde 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 aqui estamos aqui não é em casa o que tá acontecendo aqui eu posso tentar o que tá acontecendo calma calma o que tá acontecendo aqui eu posso tentar agora eu tô muito perdido tá ligado eu não sei o que tá acontecendo nem um pouco pode dar o teste e eu quero eu quero ver eu quero ver ajuda aqui ajuda aqui eu vou gastar empenho você quer não é a última vai lá e bora 24 que é 26 26 26 moleque chama e boa e aí é uma moleque pode perder um combatente nunca e você consegue Miguel eu quero eu ele tá assim ele tá como é que ele tá deitar no chão tá de bruxos tarde eu simplesmente me joguei assim eu tô olhando para cima eu consigo você tá olhando para cima eu quero eu quero literalmente eu quero chegar Miguel olha para mim meu Deus essa merda cara vamos lá concentra a gente precisa descobrir o que tá acontecendo a gente precisa salvar essas pessoas a gente a gente tem que salvar eles eu não sei o que Deus Miguel tá Miguel por favor se concentra em mim você 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 perdeu alguém importante para você mas tudo é bom eu te desejo perdão eu faço tudo que você você quiser mas por favor se concentra e ajuda as pessoas ia salvar essas pessoas e descobrir o que que a gente tá ligando aqui e se você tem um pedido tá muito muito mais nervoso que o próprio meu miguel e recupera 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 o quanto de sanidade dele é um só e três ah tá você tem tem bônus né que eu te explica eu tenho para explica você eu adiciono meu oi ao remover a condição enlouquecendo de um outro personagem você adiciona a sua presença do valor de bolsa unidade recuperados recupera três quatro para três então em três presença eu falo eu falo não eu tenho não eu tenho dois eu ia ter três eu ia recuperar quatro só que o foda mas eu troquei de última hora Peter você viu aquela porra cara eu dei uma merda de uma machadada no filho da puta e ele não tomou nada uma chama não passou atravessou o cara e ele não fez nada Miguel 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 por favor a gente vai descobrir como matar isso eu te prometo eu te prometo eu a gente vai matar isso mas por enquanto vamos e aí a gente vai matar o bicho não fez jovem chegar perto bicho não era não tá bicho não é tão inalvojado eu não sei se vocês perceberam mas na verdade o fantasma é o filho do Ayrton o filho do Ayrton ele é filho do Ayrton como é como é que você tirou dessas conclusões de primeiro primeiramente porque ele é um pintor mas ele é um escultor é pera 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 eu tenho uma carta aqui eu tiro a carta eu tenho que eu quero procurar o Geraldo cadê o Geraldo ah o geral ah é agora que você para para procurar você vê que o Geraldo é o único do vilarejo que não está aí na 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 eu quero eu venho venho vocês oi oi calma tipo eu olho esse eu olho sindicato para ele tipo eu tô meio perdido eu realmente tô meio perdido é aqui tipo eu vou caminhando e aí você ficou olhando para os lados assim tipo como se eu tivesse tentando entender o qual o contexto do que tá acontecendo é o Elati ainda tem pessoal na igreja tem ou é só nós ah ah ainda tem pessoal na igreja ou é só nós ou o resto já fugiu todo mundo todo mundo o o Marques e o favor mexe você para mim os tokens porque hoje eu não sei que tá convivendo com o PC não tá querendo parar para onde que cada um pedido não 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 é isso quando todo mundo pedir para para fazer alguma coisa faz por mim e tá tá mano eu só não sei se eu realmente eu voltei lá só que tipo eu tô perdido eu sou eu quero olhar para o Luís eu 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 quero ficar olhando para ele fala o que tá acontecendo mano o Luís não está mais aqui eu sou o Jack Jack eu quero não tapar nele você tá tirando né mano eu quero eu quero eu quero tirar uma peça do meu bolso eu quero fazer isso eu vou ficar olhando para ele você reage e aí eu sou eu vou tentar segurar o tapa não cara cara não não é esse do tapa é uma posição todo mundo travou menos Marques menos Marques não travou na pola do mundo sabemos sabemos que é o favorito não não é só eu quero segurar o tapa fala eu acho que vocês não conhecem seu amigo também eu quero eu deixa ele segurar o tapa eu só quero pegar no meu bolso o óculos de sol e colocar o óculos de sol e ficar olhando para ele eu quero eu quero eu quero falar eu quero falar vocês quatro vocês três vem comigo agora eu tô indo para onde é que é agora agora o óculos de sol é fora eu coloco o campeão qual o campeão que tá com a Mônica ali na entrada só para dar uma ajuda é esse aqui é o Thiago cara esse daí é o Thiago sai daqui Thiago eu não tô vendo eu tô aqui meu Deus meu Deus é alto cara 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 quebrou o meu filho não aperte espaço é a única coisa que eu te peço olha que eu tô falando todo mundo parou no limbo descobrimos a membrana chegamos do outro lado eu quero botar o óculos e ficar olhando para o Luís eu falo antes alguém pode ficar o que tá acontecendo aqui eu calma o que cara você não tá dando de óculos quem que é você eu já disse eu sou o Jack é complicado e calma e calma eu sei que eu sou uma personalidade a parte do Luís ou tipo para mim não eu sei né tecnicamente ah pô então eu falo é complicado mas eu sou eu sou tipo o tutor do Luís vamos dizer assim o tutor o professor destruiu ele gente vamos falar depois a gente fala vai vamos procurar o Geraldo por favor então alguém me explica no caminho o que tá acontecendo eu explico eu explico só vamos lá eu quero ver vocês vocês três vem comigo eu tô indo para o quarto do 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 mestre e mais arma que eu tô cara tocar no meu bolso não saber se eu tô com alguma coisa tá com um você não tem nada não tem um nada e pois é pai velho e a besta é tá comigo tá comigo e alguém tem alguma faca aí para me prestar não eu não vou te dar a mim tá eu quero eu quero eu quero puxar o eu quero ir tipo eu quero ir andando para o quarto e enquanto isso eu tô puxando o Jack para para eu conversar com ele mas mestre mais mestre tá tendo uma chuva aí o cara eu quero meio que puxar o Jack para eu ir falando com ele na frente e aí eu sou o né o Peter teu Cadê o teu a mãe cara o meu nome é Jack Jack a qual que é o seu nome é Peter que os outros falaram eu ficava eu acho que eu vi alguém falando sobre eles Peter não todo mundo é se você não vai me chamar de Peter não né não eu falei Peter amém alguém que fala o meu nome certo é o que é eu tá você quer uma explicação do que tá acontecendo sim é a gente a cor a gente acordou de um você quer de tudo que aconteceu a foto ou só de hoje só o contexto da igreja só o que eu tô fazendo aqui o que a gente acordou ó a gente a Deus e o Luiz tá ficando puto ele foi dormir e você matou ele não não matei eu consigo ouvir ele na minha mente ou não ou ele tá silêncio tá silêncio é de vontade mano seria muito mano que é que dá para combinar isso para caramba dá para virar para combinar isso para caramba cara virou Luciano a de 9 a a a a normalmente eu consigo ouvir ele mas ele está em silêncio mas eu sei que ele tá lá no fundo então se você consegue ouvir você tá falando você eu nem sabe o que é câmera caramba você não mora você mora na pô eu moro na Vila mas não sei o que que é o animal é o que que é um telefone mas eu tenho cérebro o outro cérebro eu tô tudo tá Nossa senhora meu Deus do céu gente pobre é difícil tá tá a gente eu esse é o Miguel aponto para o Miguel né tá pato esse hotel aponta porque de cabelo azul tô brincando esse hotel a gente a gente acabou dormindo aconteceu o mesmo sonho a gente tava vendo a igreja o que a gente tá fazendo aqui a gente veio aqui pra ver o que tava acontecendo o tio do Miguel acabou morrendo por uma criatura que não existe não existe só que agora existe não sei como dizer é fantástico historinhas de criança sim não sim não aí você apareceu gente eu tô fazendo sentido para mim é só para saber lá eu tenho algum o Jack em si ele tem alguma ciência do paranormal zero zero ué mas ele tinha cinco por cento ele sabe gente o filho do Ayrton morava junto com ele na casa não parece não você não lembra você não lembra a casa dele a casa dele só tinha uma cama e não parecia ter mais nenhum nenhum contato vocês estão bastante focado aí nesse centro mas vocês veem que todo mundo já começa a sair então a gente tava indo para o a gente tá vindo para o quarto do Geraldo para onde o bicho foi eu tava ocupando eles então então não não foi você começa aí você não o bicho não foi para o quarto do Geraldo não desconectou velho a gente caiu nem fudendo acontece toda terça-feira é assim é não toda terça-feira é assim acabou se é de manutenção é de manutenção né fudendo tá enfim vocês começam a ir até lá e vocês veem que tá todo mundo saindo desesperado e tal você vê que o Roger olha para trazer o que estão fazendo vamos vamos gente agora eu vou virar para o eu não vou deixar eu não vou abandonar ninguém eu vou procurar o Geraldo se eu não achar ele não sei o que eu vou fazer o Geraldo Geraldo tá em casa ele tá passando mal o que você tá falando pt vambora não 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 a gente precisa a gente precisa eu quero indo eu quero descer eu não ligo o que você vai fazer indo para o outro lado o Geraldo tá na casa dele E aí eu quero descer eu quero descer eu quero descer a criatura foi para o quarto do Geraldo eu não sabe eu posso posso dar só um teste para mim ver se eu para mim entender tipo examinar os arredores tá ligado só para mim saber mais não sei se você pode dar um teste de intelecto puro E aí eu quero eu queria ir no banheiro e aí eu quero meu Deus do céu até o template travou que porra essa tá muito travado para mim tá eu tenho três você cara você tá ali numa igreja você tá aí eu tô todo da hora você consegue lembrar que você tá no vilarejo você consegue lembrar vagamente é uma igreja e alô eu tô aqui mais o que tá manda lá isso é só câmera só que agora travou cara a maminha sim calma calma não tá olhando para mim eu tô sim o mais mais dá para eu ir rapidinho no banheiro que eu realmente não tô segurando tá tentando segurar não tá aí não segura aí eu vou segurar aqui e agora vai lá tá vamos resolver esse negócio aqui é só com mais erros mano ou e e era uma das melhores a roupidão por isso quanto melhora a qualidade mais erro vai dar normal o bagulho é não deixar um ponto lá e como aí segura aí caralho de boa câmera ou essa manutenção da gente demora quanto tempo para voltar mais ou menos 20 minutos e eu não recebi o lance lá eu não recebi o convite é vamos esperar mano agora vai o cara aí calma e enquanto tá ajeitando esses negocinho aí vai pegar um negocinho para mim comer esse geraldo 30 segundos ele é quem mesmo que eu já me esqueci é o padre né eu tava pensando eu não parei que ele tá todo mundo cuidado eu vou me censurar também e aí o porra aí aí o maximo deus quer dizer isso eu odeio O cara matou o meu amigo e depois apertou a minha mão Não, pô, tu não sabe se eu matei Você matou Eu não matei, pô, eu não matei Eu falei ali, pô, eu falei ali O cara era meu arqui-inimigo na última temporada E agora eu volto e ele ainda me odeia Como que pode? O cara matou o cara na minha frente e apertou a minha mão E eu apertei junto Eu não apertei, tá bom, segredo Foi outro personagem Bora com a RP, bora com a RP Ah, eu lembrei agora, caralho Eu não me lembrava Você matou o Tadashi e apertou a minha mão depois Eu lembrei agora É verdade Eu lembrei agora, dê Eu fiquei com a minha espacada O cara volta com o Jack também Voltando, sem eu ter botão por enquanto Vamo lá Voltando Beleza O Roger, ele tá chamando você Mano, eu quero virar pro pessoal e falar Eu quero virar pro Theo, principalmente Theo Eu já tô indo Eu falei Falei, vambora Para de maluquizar Mano Já tô indo Eu consigo descer sozinho Não, o Roger tá te chamando Não vai deixar você Não vai deixar você? Beleza, então Depois eu falo Depois eu uso Porra Quero, querem lá Eu quero vir Porra, seu Adonisit é foda Todo mundo começa a sair Todo mundo começa a sair Correndo, desesperado Com muito medo De todas as vezes Que essas coisas aconteceram Vocês nunca viram Ninguém desse jeito Vocês veem o Roger, a Alice E até o Thiago saindo Vocês saem junto Eu quero puxar o Theo pra falar Eu quero puxar o Theo pra falar Pode puxar Theo Você realmente falou Por que eu tô preocupado com o padre? Não Só acho que não é o momento De descer a escada O espírito acabou de descer Acho uma ideia idiota Theo Você não lembra Do que o padre falou Ele disse que Um amigo dele Fazia esculturas E quando você fala isso Peter, Peter O que tá acontecendo? Por que tá todo mundo ali Fora desse jeito? Geraldo Geraldo Eu quero ir correndo Até o Geraldo Porque é um É um velho Mas é um Godden Geraldo é da hora Geraldo O que tá acontecendo? Geraldo O Ayrton morreu Acabou de morrer Como assim? Quem? Matou ele Teu amigo Você lembra que Você disse que O seu amigo Ele tava Ele Ele era fazê-estátuas Sim Ele tá morto Apareceu 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 um Sei lá o que Lá na igreja Um fantasma Ou alguma coisa Assim Ele apareceu Na igreja Diplomacia Pra tentar Explicar isso pra ele Que é uma coisa Real 16 Apareceu Apareceu o fantasma Na igreja Uma coisa Sim Ele comeu Ele comeu vivo O Ayrton Ele comeu A barriga Os órgãos Depois se esmagou Comeu o crânio E depois comeu Totalmente Ele E ele falou Ele vai voltar E que ele vai ser O maior escultor do mundo O Theo Enquanto ele tá falando isso Ele pega a carta Pra ele Pra ficar no bolso A do Ayrton? É Pode ler Mas Não pode continuar Eu tô Já li Só A ação Ok É Vocês estão andando No meio do larejo O que vocês fazem? O padre acreditou No que eu falei? O Geraldo não ia falar nada Ah, perdão É Ele tá Restou alguma coisa Do corpo do meu tio lá? Ah, você não sabe A criatura Não De trama de desgubil Só tem um monte de órgão No chão, né? Tá É Você É Ele tá Meio que Ele tá ali É Eu não tô passando muito bem Eu preciso ir pra casa Amanhã a gente conversa É que Geraldo A gente precisa saber O que que tá acontecendo A gente precisa conhecer O passado De todo mundo Da Da vila A gente precisa saber O passado da vila Tudo bem Olha só Eu sou a pessoa mais velha daqui Eu A gente precisa da tua vida Olha Peter Eu Você chegou aqui agora Você não me conhece muito bem Mas Todo mundo me acha um velho Ranzinzi arrogante Mas Eu gostei de você Porque você me lembra Meu neto que morreu Meu neto que morreu há muito tempo Nem veio pra cá Tá 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 A gente precisa descobrir Isso Amanhã a gente fala Mas Olha Eu não sei o que aconteceu Direito Mas Tá Calma Tá 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 E volta pra casa Agora Vai dormir Não pensem nisso agora Ok Amanhã a gente vê Pode ser Fala pros seus amigos Fazerem o mesmo Boa noite Tá 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 Ele sai Oi Oi Vocês Ah O Pra onde você vai agora Ah Eu sei onde Eu sei onde é a casa do Luiz A casa minha Ah Beleza Então eu falo Acho que eu vou pra casa Tentar entender o que está acontecendo Mas Se quiserem Eu ajudo vocês Com seja lá O que Seja isso É que tem É que tem a casa da minha avó E o Hotel Ele pode ficar lá com o irmão dele Por causa que ele prometeu pra ele Mandem Ele ia dormir lá nessa noite Mas é bom todo mundo dormir Depois que Tá onde? Peraí que eu tenho que Peraí Peraí Ah tá Não lembro direito Tô falando que o Ayrton Virou a caveira Não Ele não virou a caveira Ele não virou a caveira Ah tá Tá Mas então por que que a caveira falou que ainda ia ser o melhor disputor? O Knights Eu consigo ver A data que tá lá no Lá no canto da Da carta De quando foi o dia É que eu ia perguntar se eu conseguia fazer um teste de Investigação ou alguma coisa assim só pra ver Você consegue ver o que você consegue ver Não Nossa senhora Nossa senhora É pô 12,21 É isso que eu sabe É que eu tava pensando por algum motivo Eu tava pensando que era É 2022 agora Ou é tipo 2021 É 2022 Virou ano É Hoje é dia 2 Não Não Quer dizer Ó Peter É seu aniversário né Porque tá de madrugada Já passou da meia noite Sim É meu aniversário É mas não é né É Na verdade é É Hoje é dia 3 Porque é madrugada Mas você ainda não virou dia Então você ainda Você não conseguiu nem processar Que é seu aniversário Você nem lembra disso Tá Tá Pera É 2021 Eu conto Quanto vocês vão chegar Um segundo gente Espera um segundinho aqui Tá Só vou fazer uma modificação Que vai bugar um pouco Opa O que a gente tava falando Tá Eu começo Eu começo a calcular Eu começo a calcular Quantos dias faz que eu cheguei Tento lembrar um ano Lembrar o dia que é Eu começo a fazer uns cálculos Ele mandou essa carta dia 12 do 21 12 de 21 Agora eu tô pensando Será que alguém consegue É que não tem um mês Eu não sei se é tão possível assim Eu realmente tô muito nervoso Mas Alguém consegue compreender A fazer esculturas em menos de Um mês? Como assim cara Ele era um pintor E ele depois Seguiu o ramo de escultura Eu não me lembro Eu não ouvi essa parte Da caveira Eu não sei tipo O contexto Não Você não viu Você consegue ver Com uma memória Porque você tava lá Mas você não viu Entendi Você consegue tipo Quando eles falam Você Toda vez que eles falam Alguma coisa relacionada Ao vilarejo Você Você Fecha os olhos E você mergulha Em memórias Muito fortes Que dão uma grande dor de cabeça E você tá com muito sono E dor de cabeça Mas toda vez que eles falam Alguma coisa Que te dá algum gatilho Você Começa a lembrar um pouco O que você sabe Eu viro Miguel Miguel Você lembra de algum Primo Seu Ou Filho Do Ayrton Que você Talvez tenha conhecido Quando criança Quando talvez Mais Mais Véguia Ou talvez O seu próprio pai Eu posso olhar Eu dou pra ele Beleza Eu A gente cresceu Até que Bem separado Eu vi ele Só Em poucas ocasiões Então Mas se você conhece Algum lugar Onde a gente Possa pelo menos Pegar informação De onde ele tá Ou É Informação Ou saber Onde ele tá Exatamente Menor Menor ideia Não Tudo bem Eu sei que você tá Bem abalado Desculpa aí Eu quero só fazer Apagar a merda Daquele círculo lá Eu ainda penso que aquilo É que tá causando tudo Você quer ir agora Ou quer ir amanhã Amanhã Eu também acho Vamos dormir Vamos dormir Você se separam Já que você vai pra sua casa Theo você vai pra sua Miguel você vai pra sua E Peter você vai também Passa Passa Todos vocês vão Para suas devidas casas Eu não vou perder tempo Com essa parte Theo você chega em casa Sua irmã Ela tá Bastante Desesperada Orando Seu pai também Pela primeira vez Você vê que ele Tá com um olhar de desespero O que você faz? Eu quero tentar dar Eu quero Chegar perto da minha irmã Dar um abraço nela Perguntar Vocês estão bem? Tá Tá tudo bem Quer dizer Você se machucou? Não Eu tô tudo bem O papai também Não se machucou Será que se a mamãe Tivesse aqui Ela protegeria a gente? Protegeria Ela é É muito forte Ela foi muito forte Igual você Um dia vai ser Bem forte Igual ela É Você ia dormir sozinho? Você tinha ido dormir sozinho Não tinha? Sim Não Tá Foi? Não Dormir com você Só hoje Por conta do que aconteceu Tá bom Seu pai ele tá calado Você falou alguma coisa com ele? Eu quero olhar pra ele A cenar com a cabeça E depois ir pro meu quarto Boa noite filho Boa noite Você deita e vai dormir com ela Você percebe Que a noite inteira Ele faz barulho E a luz continua acesa Parece que ele não foi dormir Você não sabe que horas ele foi dormir Mas até a hora que você foi dormir Com certeza ele não tava Meu pai Jack Oi Você chega na sua casa Não Pode Quando você chega Ah Certo Você encontra Seus pais Vindo falar com você Mas isso é uma conversa Não é pra ser mostrada agora Não é pra ser É o protagonista Eu tô bem atrás Da mesma Da mesma Do meu português Desculpa aí Miguel e Peter Vocês chegam Quando vocês chegam Vocês veem que a Angela Tá tremendo muito Ela bota o Walter Direto na cama Pra dormir E ela vai até vocês Tudo bem Peter Tá tudo bem Tá tudo bem Miguel Tudo bem Você quer realmente conversar Agora ou pode deixar pra amanhã Não Não Só quero saber se tá tudo bem Tudo ótimo Eu senti um pouquinho de dor Depois que a criatura Me segurou Mas Não foi nada Muito grave Não pode fazer nada Peter Não conseguia nem me mexer Eu quero abraçar ela Eu quero abraçá-la Ovo Não preciso Ovo Eu já sou crescido Você já tá bem velhinha Você não precisa mais fazer nada Por mim Deixa que eu faço Por você agora Entendeu Peter Eu tenho que te contar uma coisa Você ou me dá Pode ouvir O Luiz é seu primo Já sabia A gente fuxicou lá na casa Você Vamos ficar só entre nós A gente fuxicou na casa Pelo menos o Luiz Um ex-Luiz Um antigo Luiz Como assim? Luiz não é mais o Luiz Basicamente Não sei Baixou um ex-Luiz Tá cortando muitas vezes Calma É Tá Pior que tá cortando É mais na transmissão Não tem muito aí É mais uma das vezes Meio que agora O tal do Luiz Ele virou O Jack Que Parece Que ele disse Que é o Tutor Do Luiz Tenho a impressão De que é uma Uma Tenho a impressão De que É uma personalidade Que ficou É Uma dupla personalidade Escondida Uma dupla personalidade Escondida É na verdade Escondida não É Como é que é? Soterrada É absorvida Vamos dizer escondida Escondida pelo próprio cérebro Pra poder se lembrar De se evitar Memórias traumáticas Então Meio que O que aconteceu Com o Luiz Mexeu com a cabeça dele Agora quem tá no comando É o Jack E agora Tá todo mundo Fudido E é isso Mas o dovo Você falou Do Do Luiz Você é meu primo A gente já sabia Por causa que a gente acabou Entrando O Luiz Acabou entrando No quarto do pai Da mãe dele E acabou descobrindo Que eu sou Primo dele Eu sou Ele é meu primo Tá bom Tá bom Tudo bem Vamos dormir Boa noite Boa noite Eu vou dar um beijo Eu dou um beijo Na testa Daí que eu vou dormir Tá Vocês então Todos vocês Deitam Pra dormir E a conversa E quando vocês Deitam Pra dormir Vocês dormem E agora Amém 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 Mano O Jack ainda não presenciou A terrível A terrível noite de sono Vamos lá Combate Solve o box O meu é favorito E energético Não dá Prato nutritivo Quando Prato favorito E energético Sempre para o dobro de P Né Sim O meu é assim O meu foi assim Você tá full P Não Não Falta quanto Ful A Two Dois Tá Vai Você está com Você está com Dois mais em inglês Eu posso contar Sim Você tá full 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 Ah O vídeo desse já estava full E Sanidade Por favor Você Teve Um péssimo pesadelo Uma péssima noite de sono Você só recupera Um de sanidade Caso duplica O favorito Dois Você duplica Não Você recuperou dois Estragadinho Próximo Vida que tem de bom Insanidade Você deita Para dormir E Como você não comeu Nenhum prato No último dia Você Vai ter Recuperação normal Você recupera Dois pontos de vida E de sanidade Você recupera um Tá Conforme as pessoas Que forem acabando Tiram o combate É Miguel Você não ativa o combate O combate Aê Miguel Tinha que ter o nome Miguel né Você dorme aonde Miguel Eu deixo Eu me dormi na cama Tá Na cama Então você Você estava Machucado Curado E curado Né Aham Tá Aham Tá Você recupera Qual foram os seus pratos Nutritivo e energético Nutritivo Você está full life E você Recupera um de sanidade Eu 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 comi Uma coisa que O Miguel Eu comi um prato nutritivo E um energético Você dormi no chão Você dormi no chão Eu dormi no chão Eeeh Quer dizer no colchão Opa Eita Opa Espera aí Jack Fala Oi Você está full life? Não Eu estava com 4 Parece Antes Você estava com 6 Agora eu estou com 6 É Eu totali 10 Eu tinha Recupera só 2 né É Recupera mais 2 Perdão Eu li errado Libera isso Fica com 8 Então E a sanidade não aumenta não Ah não Ah não Só isso aí Ah tá Na verdade Ele teve um dia inteiro de sono né Na verdade Na última noite Você Recupera Foi um nutritivo e energético? Foi nutritivo e energético Tá 4 de vida 2 de PE Nossa Se tu falasse Que eu teria que recuperar Que eu estava full de PE Mano Oi Dale Ah pode chegar ao combate Todos vocês Acordam Em mais Um dia Em Avanglia Não era pra ser arrumado Eu consigo acordar primeiro que o Miguel Miguel? Miguel? Para mim Pode ser Ok Consegue Ou o resto aí vai acordar primeiro Ou eu vou ser o primeiro Você acorda? Pode ir Que hora você acorda? Cara eu quero tentar A gente foi dormir umas Sei lá Que horas? Ah Madrugada Duas Mas você já tinha dormido antes Três Sim Sim Eu quero acordar o mais cedo possível Sete Oito Nove Nove Eu quero acordar Você pode acordar Você pode acordar às sete Sete e meia Eu quero acordar às sete E eu quero sair de casa Eu quero tentar sair de casa Tipo Eu quero mais especificamente Mais especificamente Eu quero ir na casa do Do Jack Do novo Jack Aham Tô sim pra trás da porra Da minha Do novo Agora é Jack Do Luiz Do Luiz Tá Do Luiz Certo Tá Você Você faz isso Eu quero Eu quero Se eu conseguir Eu quero bater na porta E tentar Eu quero ver se tem resposta Ah eu vou Pô eu acho que eu vou acordar na mesma média de horário dele Aí tipo Quando ele bater na porta Eu vou estar praticamente desarrumado Eu vou descer pra abrir Ok Bom dia Bom dia Peter Pelo que eu entendi A gente vai destruir lá o símbolo Do ritual Do ritual Sei lá Do Aqui que Bosta lá de símbolo Vai tomar no cu Vamos lá chamar o Theo Ah Pode ser Pode Eu vou Ei eu quero pegar Calma tem umas faquinhas em casa Alguma faca Alguma coisa Que? Um segundo Rapaz Você tem Você já pegou Já foi de caralho Olha a faca da peixeira lá Já foi Eu quero uma peixeira Eu quero uma facinha pequena Quero um bocado É uma besta Não Pode continuar Não Você quer ser um besta? Eu sou o Jeff the Killer Ei Light Tem a faca em casa Tem? Tem peixeira na sua casa Porra É o que tem Eu vou pegar Só pra Peixeira é melhor que faca É Não 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 É que É que É que É que eu entendi o que que ele queria fazer online Você queria pegar É aquele bagulho lá que eu te mandei esses dias Ah Arremessa? Não É ação rápida eu acho Peixeira O que você quer? Pra fazer arremesso? É que ele quer pegar Não Ele quer pegar uma faca E eu acho que é por causa daquele negócio lá que eu te mandei Que é um negócio de ataque rápido ou alguma coisa assim Que você usa em vez de usar força Você usa agilidade como o principal ataque É É É É É É É É É Sim É É Era Para ser Isso Que no caso Deve vai ser bem mais útil A chat não conta não 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 É É É Armas Leves Facas Facas Cajados Punhais Essas coisas Tá Tem faca na sua casa Claro Peraí Então Eu vou pegar Pegar tipo Um Cinco Por exemplo Eu vou botar Os quatro dentro do casaco E uma Vou botar Nas Turma Tá É Vou te passar Só abertura não É Você quer É Um D4 Um D4 De dano Eu acho Calma aí Vai no inventário Já tô aqui em itens Isso Itens não Armas Armas Por que você tá tentando virar o Thelmar Tô ok Já botei Eu marquei Aí tá Eu marquei aí Tinha lá Em arma Tá Passa as especificações pra ele Ou Ou Ivo Puta que eu parei Isso me fode Peraí É Capítulo 1 Equipamentos Tô aqui já Peraí Ô porra Esse nível Travando toda hora Aqui É Faca É 1 D4 De dano Certo É E 19 do crítico Calma 9 no crítico é? Não Ó O crítico ele tem 2 O crítico ele tem 2 A margem do crítico e o dano 19 é na margem Ah Certo 19 é na margem E o negócio é Dano O negócio não Adiciona sua agilidade Tomada O dano é quanto? 1 D4 1 D4 1 D4 mais 2 1 D4 mais 2 Você pode tanto fazer isso com força Tanto com agilidade Agilidade dele é 2? É Agilidade dele é 2 Eu marquei Cara Pra tu ver o quanto eu tenho um bondinho De cabeça É dolo E brilha essa porra É 2 É 2 Certo É isso? Ah Não É Você quer Ó Você quer o alcance curto Porque você pode arremessar ela E tal Beleza E o tipo de dano É cortante E os espaços De categoria Ah Espaço é 1 Espaço é 1 Espaço 1 Categoria 0 Categoria 0 Sim Aí fica mais direitinho ali Onde tá escrito Adicionar como item Combinam E esse é o tipo de categoria Light É Pode diferente de dano pro ataque Ó Pode diferente do dano pro ataque Ou é a mesma coisa O ataque é o que você rola Pra dar o teste E o dano é o que você dá Ah beleza Se eu rolar O teu teste no caso É O teu teste é 2d20 Tu tem luta Ah Tenho não Se eu não Acho que não tenho não O teu teste é 2d20 Se você for arremessar Você toma com pontaria Beleza Sim No meu caso No meu caso Que eu vou ter um luta Aí fica 2d20 mais 5 E o meu Você vai usar as arremessáveis Ou você vai usar Corpo a corpo Ah Eu vou usar meio meio Dependendo da situação Então bota ela com 2d20 Se tu quiser pegar algumas Mano calma aí 2d20 mais 5 Que problema Você é dano 2d20 Tô levando 5 Então os 4d20 Vai ser 2d6 Vai ter Ô Ô Ô Miguel O que que você falou? Vai ser dano esses 2d20 aí Ou é o ataque? Calma 2d20 Eu não vou conseguir carregar 5 Mas que eu vou conseguir pegar só 4 Você tá usando Então bota essa 4 Beleza É Você tá usando um tipo de É Você tá com 3 de inventário 3 de peso agora Eita caralho Só um segundinho É que eu acho que eu não coloquei o peso Na minha Na minha machete No Aqui É peso 1 Tá Deixa eu adicionar aqui Pronto Ó Ai Esqueci de adicionar o peso Da Da machete Oi Jack Onde eu quero adicionar Ok Foi Já foi Onde eu quero adicionar o peso Onde eu quero adicionar o peso Ah tá Beleza Eu acho que eu tenho que criar um peso É um item Da minha Da minha Da minha arma Tá Beleza Eu vou criar aqui Tá Pode continuar É eu? Tá Vamos lá Vamos lá chamar o Theo Vamos pode ser Eu saio de casa Tranco tudo E vou seguir nele Nossa mas Vai trancar seus pares de casa Caralho Não vou ofensar Tipo É não nesse sentido Tá ligado Caralho É falando Onde é que o círculo fica mesmo Na casa do falecido Ayrton Ah certo Se tu quiser ir assim chamar o Theo Beleza Mas eu acho legal chamar ele Pra depois a gente vai falar com A gente dá uma olhada Antes que o Miguel queira Dar de louco E estourar E meter maluco nesse simbolo Ah vocês que sabem Eu ainda tô pedindo um símbolo Nem sei o que vocês estão falando Você não Você É o que você disse Você consegue lembrar O que o Luiz Certo? Porque é complicado Tem coisas que São irreais para mim Vamos chamar o Theo E vamos lá Dar uma olhada nisso Vai ser bem Vai ser melhor Eu acho Você acorda com a Valentina No seu quarto Dormindo No cantinho da sua cama Ela tá assustada Por quantos da igreja? Ah eu quero levantar na cama Cobrir ela E eu saio O seu pai te chama Pra comer Onde tem que sair? Eu vou lá Eu não vou lá Você se sente na mesa Você começa a tomar o café da manhã Vai lá ainda dormindo Ele fala alguma coisa? Não Só focado na comida Tá Eventualmente Ele toma uma iniciativa É Theo É A Valentina Dizia que tava sentindo sua falta E De certa forma Eu também É Faz tempo que Eu não saio pra caçar junto E não tá mais aqui em casa Fica difícil eu ter que ir pra rua E cuidar dela É A gente tá sentindo um pouco da sua falta aqui Eu peço desculpa que eu tento arrumar as coisas Vejo que o pessoal tá com dificuldade O pessoal novo chegou E eu tô tentando ajudar eles Mas eu vou tentar Fica mais aqui Também sinto a saudade de vocês Se você quiser conversar Depois sobre Ontem à noite Ou qualquer outra coisa Pode falar comigo Eu prometi pro garoto Em dia Procurar o irmão dele Ele voltou? Você sabe se ele voltou? Eu acho que ele Ainda não voltou A gente vai ter que procurar ele Acho que na caverna É Sim Ok É Bom É isso Então Mais tarde a gente vai Já já A gente vai Antes que dê meio dia Bom Eu também acordo Mais ou menos mais 7 Vai se eu não acordar 7 Só o Miguel que acorda um pouco depois Mais 7 e meia Toque toque Já tô mal na porta dele Filhão, coloca essa pergunta pra mim Não, é Eu tô mal até pro lado Se a gente já vai tá Se a gente já tá lá na porta dele O hotel? Pode estar? É Ah, então beleza Eu quero bater Tá, agora já são mais ou menos mais 8 horas Jesus É Vocês vêem que ele bate na porta na hora que você tava saindo Acontece de novo Ele bateu Bate Aí Ele abre a porta Antes de você bater Você bate na cabeça dele Mentira Você bate no ar Não De novo Mesma coisa aconteceu Mesma coisa aconteceu De novo Peter Vamos na casa do Vamos na casa do Ayrton Você fala isso Marco Ele Casa do Ayrton A gente quer ver um negócio Deixa eu falar pro Peter O que a gente quer ver lá Vamos pra cá Eu algo bem sério na cara do hotel Eu ouvi isso Não ouvi Aham Ah, eu já volto Ei, um teste pra Diplomacia é um teste pra Conta como enganação ou não? Enganação Enganação é uma coisa Mano Eu posso tentar dar um Mané então nele Enganação? Pode, pode É Fala o teste E depois dependendo do teste Você faz um tiro 20? 20 tá 20 É contra o que? 20 puro 20 puro 20 puro É minha percepção? Não 18 mais 2 Não, não, não Eu quero falar pro pai do Pro menino do pai Pro pai do hotel Ah Hoje porque eu vou mentir pro hotel Mano Não sei O cara é muito Ah, o cara competindo É quem mente demais Eu falo, eu falo Ah, senhor Marco Só Como Foi o Ayrton que morreu, não foi? Foi Sim Eu falo Como o Ayrton morreu Queremos Buscar alguma coisa Pro funeral dele Nada de mais Só vamos Olhar os arredores E Estranha Um pouco Seu comportamento Ainda mais pelo Modo que você chamou ele Senhor Marco Não, como que é Eu vou chamar ele Dizendo que o Luísson Maria Marcos Ah, vai se fuder Marcão Desgraçado Primeiro aviso Marquinhos Vamos ali Marquinhos 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 Vamos ali Com seus filhos Tentinho Marcão Na casa das primas Nós não vamos para a casa do Ayrton Vamos para o cabaré É É muito mentira O cabaré Buscar o filho O filho do Ayrton Porra Ele vira para você Mas ele parece que foi quem acreditou um pouco na história Ele vira para você Tudo bem Luís? É Ah Não Eu bato Eu bato Eu meio que eu bato Assim na ombro do Luís Do Jack Porra Eu falo Eu falo Se eu não falo para ele É só Aquilo de ontem foi muito forte O hotel te deu Estou me acostumando O hotel te deu a vista? Ah Ainda não Vamos bater Tira do bolso Eu? Hoje Tira do cura Tá no bolso Tá no bolso Tá no meio mentado Eu não entendo Como é que Cara, eu estou na besta do bolso Na hora que você fala isso Você vê que estava Você acabou de deixar ele na mesa Do seu lado Eu falo Eu vou lá e pego Tá, Jack Agora você tem uma besta Eu vou falar Ah Por enquanto não Eu estou meio Com um pouco Com medo dessas coisas Por enquanto Ah, o choque foi muito grande Para ele Oh, o senhor Marcos Oh, o senhor Marcos Oi Ah, Peter É Verdade Ah Faça o que vocês Querem fazer Que eu não vou contar Para o Roger Dessa vez Obrigado, senhor Porque a gente vai sair Antes do meio-dia Ah, eu quero Eu quero fazer uma pergunta Para você Você tem alguma coisa Que Seja melhor do que isso Eu puxo a peixeira Que seja Para eu conseguir bater Melhor Além dessa besta Além da besta, sim Hum, não Pernesse Não Salve, você é a pessoa Na verdade Na época que eu caçava Antes De usar Matou-se Essa Em espingarda Eu acho que eu tinha Uma pequena machete Machete não Uma pequena Machado Pequeno Tá fodido, né? Para abrir A pele dos Animais Já vai sim Eu posso te emprestar ele Mas Você vai ter que me devolver Isso com toda certeza Só por hoje Aí depois a gente Depois eu te devolvo Passa para o Peter aí As especificações Da machadinha Posso mandar uma print? Pode, claro Deixa Eu vou Eu vou recarregar A peixeira junto, tá? Passa dela como arma Como item, tá? De todas as etapazinhas Pode adicionar Ela não tem Ela não tem Nada de especial Além Tipo Pode botar na descrição Que ela tem No cabo dela Você vê que tem Uma fita enrolada Ah, modificação não Ela tem uma fita enrolada E nessa fita Você vê alguma Alguns Símbolos Digamos assim E aí, pera O Miguel tá com nós? Não Beleza Legal não acorda Dorme muito Esse cara Perde seu tio aí Manda um aí Acorda ele Sacanagem Sacanagem É teu melhor amigo Beleza Tá Vai ser melhor do que eu tenho Tá Ô, buff Qual que eu Tipo, é Coitante? Negócio Tá Tá Dando Bom É isso Façam logo O que eu tenho que fazer Marcha É isso Miguel, você acorda Antes disso, na verdade O que você faz? Eu abro o olho E... Caramba Eu saio E eu quero ir lá Quando você abre o olho Você lembra que você teve um pequeno pesadelo Você toma muita sanidade Ô, louco Que sistema de sanidade fodido Entendi, tá Beleza Eu saio do quarto Eu desço as escadas Vou ver se tem alguma coisa pra comer Se tem café da manhã Tem? Tá, quando você desce Eu enrogo a ela Bom dia, Miguel É... Cadê o Peter? Sei lá Deve ter saído mais cedo Ele saiu Eu nem... Nem o vi Não é, mas É aniversário dele Eu ia... Ah, hoje é aniversário dele? Péssimo metro Interessante Você tem um ovo aí? Eu não tenho Ah... Tenho Ô Pode me emprestar? É, se tiver farinha Eu aceito também Pra levar uma farinha Pode ir lá Tem... Alina de geladeira É, eu posso ir pegar? Pode Ok, eu pego os dois Pode lá tentar achar ele Chamar ele pra eu tomar café Tá bom Você quer comer alguma coisa antiga? Um bolo Eu quero Tá Ah, não come o bolo ainda Porque Eu quero deixar pra ele cortar Ganhei o tempo, galera Tá Você come um pouco E você sai Ah, você acordou 7 e meia Você come Você fala com ela Você sai E você chega Mais ou menos Ah Mais 8 e 10 Ah Ali no vilarejo Notas de sorte Pra ver Pra onde você vai Porque Seria a meta Tirei um Tirou um Tá Pra onde Você iria Não seja O lugar que eles estão Ou seja A casa do Theo Eu iria pra casa do Ayrton Ok A gente tava indo pra lá Se ele tirou um Ele vai pra casa do caralho Se ele tirou um Alright Na verdade A gente só foi lá Falar com o Theo E depois ir embora A gente já ia pra lá É Teoricamente Seria o caminho certo Ele tem que ir pra casa do caralho Ah, eu vou no mercadinho do Dennis Aí os cara me mandam lá Lá na caverna Antecipada Eles tentam Eles tentam Vai se encontrar com o fantasma Lá dentro da igreja Caramba Eu mando um teste Só de teste Vocês seguem Em direção A casa do Ayrton E no meio Vocês veem o Miguel Totalmente perdido Olhando Vocês veem ele Lá na fonte Ele tá Olhando lá de longe Vocês reparam Por ele ser grande A gente A gente consegue chegar A gente consegue chegar Antes dele Na casa do Ayrton Claro Vocês estão indo mais perto Claro Beleza Eu consigo gritar São oito e meia Vou puxar aqui Novamente o mapinha Pode vir aqui na casa do Ayrton Eu já cheguei lá Eu já cheguei lá Sim 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 A gente chegou junto Nesse meio tempo aí Eu pego o ovo Já jogo na cabeça do Peter Joga farinha de brinde E começo a cantar parabéns A dar um Briga na puta Ah ele não esperava Tá Você espera Algum momento Que ele tá distraído E você faz isso Caralho Eu jurava que ele ia fazer Um outro bagulho Mas Que Mano E começa a jogar Me dá um teste Me dá uma de pontaria Pra ver onde você acerta o ovo Nossa Por favor Não tira um Por favor Não tira um Onde ele acerta o ovo O ovo já foi acertado Só botou um no carro Pontaria foi É com o que? Pontaria é com o que? É agilidade Não Ah relaxa Eu tenho um de agilidade Mais zero em pontaria Vai dar bom Não É que você não tá entendendo Deu dois Deu dois Você joga o ovo E na hora que você joga o ovo Ele vira pra você Pra falar E ele engole o ovo Caralho Vai botar no like dele Caralho Botou a boca no meu ovo Dois é faria crítica Não Mas eu só tenho um Um in Coisa Eu só tenho um in Agilidade É um ovo É um ovo Agora eu não lembro Calma É um caralho Você que fudeu tudo Mano Mano Você não tá ligado Eu tava comendo Isso aqui Tirar assim Um ia no meu saco Ovo no ovo E a farinha Onde é que vai Vai no olho Pra queimar Ah a farinha se joga Pelo cabelo Ele tirou Ele tirou Ele tirou Ele tirou Ele tirou Não é fogo é crítica Farinha crítica Farinha lácteo O Jack tá me imitando Tá O Miguel começa a cantar Parabéns O ovo acertou realmente na minha boca Ah não Cara Você não vai fazer Parabéns Tá bom Vamos pegar aqui a letra Mentira Parabéns Pra você E nessa data Ele só tacou um ovo Ele só tacou um ovo e a farinha E eu cantando Tá cantando Quantos anos De viver Ele só tem um ovo Ele só tacou um ovo Ele só tacou um ovo Ele só tacou um ovo Eu quero tocar no Té E falar assim Esses que são teus amigos Aniversário do malucão aí Parabéns Sei lá Eu tô pensando Eu tô pensando num jeito de avacanear com a vida do Miguel Sem me meter uma machadada no meio da testa Boa sorte Tu descobri me fala Eu vejo que um saco de farinha sobrando um pouco de farinha Eu vejo um saco de farinha sobrando algum pouco de farinha Não, gastei tudo Eu zerei na cabeça dele Não tem nada Só se você pegar fichão Eu quero ir na cozinha Eu quero ir na cozinha Tem ovo na cozinha Eu quero ir juntando um pouquinho no chão Enquanto ele não tá vendo Você vai juntando Vocês entram na casa Você vai até a cozinha E você não vê nada Eu quero dar uma percepção com o intelecto Pra ver se tem alguém querendo me sacanear Não tem nada que eu possa tacar na cabeça do Miguel Pra fuderem Me dá um teste de sorte Puta que eu pariu É presença, né? Ou é só um dado mesmo? Não Sorte Treze 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 mesmo Você não acha nada Eu quero pegar um prato Então ele tacar na cabeça do Miguel Turca Não tem quanta de farinha aí Uma boa, né? Uma ousada de farinha Caralho, o cara vai O cara vai cheirar a farinha É, você consegue catar um pouco de farinha no chão Você quer tirar a piada do Peter e dar uma na nuca dele Pau Mano, eu tô sentado em cima de um dado Peraí, eu tô subindo Meio estranho isso, hein? Caralho Caralho, a situação da roda é minha galera Caralho 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 Eu quero... Não sei, pô Os caras tem que me levar Mano, eu quero... Calma, eu quero apertar Ei, calma Quem é Roger? Roger, sei lá Pro inicial da vila Ah, beleza Eu quero ir pro círculo Eu quero... Ah, não Para pra pensar Você começa a ter algumas lembranças Calma Calma Tipo, alguma coisa importante só Mesmo quando você tem algumas lembranças Que que lembrança? Mas isso também não é que eu quero nada agora Oh, cara Eu não quero nada agora Mano, o Jack é O Jack é É O figado da puta da história Tá Eu quero o Jack 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 é alguém que chica o símbolo Ah, o bagulho que eu tava te falando Dá uns mal Bom, vamos lá Pra eu ver o que é isso Ah Eu tava junto com eles, tá? É, tá vendo o copo Você vê se tá derrubado Ei, eu quero me agachar E tocar isso no símbolo Só pra ver o que que ele é feito Tipo... Olha, se eu consigo passar Lá no banheiro Pelo menos me dar uma limpada Vou sair Vou dar uma limpada Tá Eu quero ir ali na... Na pia Pegar um copo com água Ou se tiver um pano Pega um pano Já coloco água nele Tá, ok Ah... Pega, pega Cadê o piso? Quando você chega perto desse símbolo Você começa a sentir uma conexão muito forte Você começa a meio que sentir como se algo ou alguém estivesse te chamando E você quase entende ele Eu não vou... Tipo, ficou aquele sentimento ruim Mas eu só queria mesmo me agachar e tocar assim no símbolo pra mim saber do que que ele é feito Tipo, isso é sangue mesmo E você tem praticamente certeza que é sangue Ah, beleza O sangue só sai com alvejante Alvejante Alvejado Calma O que símbolo é esse? O que vocês sabem? Eu não falo de nada É... Praticamente de nada Eu só sei que eu só... Eu tô falando lá do banheiro Eu só sei que ele tá me chamando E às vezes a gente vai E o Titor tentou E ele foi isolado na última vez Falando aqui Felizmente Eu quase quebrei esse cenário aqui Parece como se ele estivesse me chamando No meu caso não aconteceu nada demais O que vocês fizeram então? Eu não sei se ele é perigoso Ou se tem a ver com a caveira que a gente viu Tipo, ó Eu não sei se a gente deve acabar com ele Deixa aí Oi Oi? Na caveira Na caveira Tinha o mesmo símbolo? É que eu vi que tinha um símbolo na testa dela Na caveira Tá Eu quero ir pra... Ei, o que? Eu quero ir lá pro outro lado e... E ver o que que tem nessa porta da esquerda Não, da direita Aqui É, você vê um trato A de... Abre Eu já quero começar a limpar o negócio Que eu tinha um pano lá Se tinha, eu já... Ó o cara vai apagar meu símbolo É... Você vai tentar limpar o símbolo? Sim Ih, pô, não faz isso não Me dá um teste de... Caralho, que teste é esse, velho? O teste aí é foda Eu não sei O teste não O cara não quer muito que eu tenha sido Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que devia ser um luta O cara tá de sorte Não sei Sorte? Sorte? Sorte Sorte É um de... É um de vinte Tirei catorze Faz o L do cano É... Você começa a... Limpar um pouco o símbolo E cano? Você começa a limpar um pouco do símbolo É... E você... Deixa ele bem mais fraco Mas você não consegue apagar ele O que é que eu vejo nesse quarto? É... Bota ali o... Carvalho Eu perguntei... Ou, vocês já vieram nesse quarto aqui? Já Encontraram alguma coisa? Não O Luiz encontrou algo? O Beretti É... Eu... Eu deixei o negócio menor Eu posso colocar esse tapete em cima? Pode Eu não quero fazer isso Ah, eu vou... Eu vou ter... Eu vou ter que dar 10 sócios pra passar do... Esquipu... 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 Ah? Não... Eu quero mesmo sair pro outro lado Ok Tchau... Ah... Peter Agora que vocês estão aí Já tá quase Mais ou menos umas nove horas Você sabe que O tempo tá ficando curto Ai, meu Deus do céu Você sabe que Você precisa chamar ele de volta É... Jack... É... Jack, você perguntou o que a gente fez quando a gente vinha ver esse símbolo? É... O que você disse? Veio que a gente... A gente ficou em cima dele e... O... Eu e o... Eu e o Luiz Eu e o Luiz ficamos em cima dele e... Eu... Eu tentei mais de uma vez e eu acabei... Me... Me... Sendo... Empurrado muito forte pra fora Pra trás Esses... Esses caras no meio Bem no meio Bem no meio... Exatamente no meio Eu fiquei Você quer tentar? Beleza, eu tô pensando Tipo... O... Jack tá pensando se ele faria isso Porra... O Luiz... O Luiz foi jogado para fora Tipo... Eu... Fui eu que fui jogado Ó... O Luiz... Ele só entrou dentro É... Pelo que ele disse Foi a mesma coisa que eu senti Que a gente... Começou a quase ser chamado Mas... Cortaram no meio E com os outros? E... Comigo já foi um caso diferente Por causa que eu tentei ser... Eu tentei entrar mais de uma vez E eu acabei sendo isolado do símbolo Mestre... Mas foi porque... Enquanto ele tá explicando Eu quero tentar entrar dentro do símbolo Tipo... Botar um pezinho E depois botar o outro É... Tipo... É... Só entra no normal? Ah... Beleza... Não... Maldito... Maldito Miguel... Maldito Miguel... Maldito Mestre... E foi... Beleza... Eu falo... Certo... Aí eu boto o pé pra fora e saí... Tá... Será que você... Você já tentou se concentrar? Não... Não sei o que... Você tentou se concentrar, né? Não... Só entrei e pônei entrar É... Que horas são mais ou menos agora? Ah... Não... Do outro lado... Nossa... Do outro lado? Não do outro lado... Mas... Do outro... Assim... Quanto tem mais ou menos? No outro posto da... É que é tipo... A casa do Ayrton é aqui... A igreja é aqui, ó... A igreja é aqui, ó... Mais ou menos... Tipo assim... Um ou pros outros... Ah... Cara, se a gente for pra igreja vai demorar mais ou menos umas meia hora... Não... E se a gente for da igreja pra cá... Três minutos... Três minutos... Aí se a gente for da cá... E daí até a casa... Quase meia hora... Eu quero ir pra igreja... Nem que eu vá sozinho... Eu vou ir lá... Eu também vou... Só pra saber... Pô Peter... O que vocês vieram fazer aqui mesmo? Só tentar apagar o símbolo? Isso... Não... Eu queria primeiramente te mostrar... Só pra ver... Se você... É que você pode não lembrar como... Jack... Como o Luis... Mas é bom você ter ciência disso também... É... Pode não dar tempo de sair... Pode não dar tempo de sair... Oi... Como? Nossa... Pergunta se não é frente ao Peter... Ah... Tá... Pode não... Possivelmente não dar tempo... Vocês não tem muita ideia de noção de hora, né? Sim... A gente não tem por causa aqui... Ah, então é... Então a gente volta pra casa... Vamos voltar pra casa mesmo... Quero jogar uma investigação e olhar pro sol... Pra ver... Quero ver... Ah... Não, eu tenho uma investigação... Teste de que? Intelecto? Sobrevivência... Sobrevivência... Ah... Sobrevivência... Isso... Sobrevivência com Intelecto... Treze... Treze... É... Tipo... Você consegue... Tipo... Se você não saber... Você consegue notar isso... Mas tipo... Se tu parar pra realmente... Calcular... Você vai saber a hora exata... Ah... Ok... Vocês voltam então? Vão todos? Uhum... O Miguel e o Peter começam a voltar... Vocês também vão? Aham... Ok... Então... Não é só isso... Não é só isso... Não é só... Na casa... Você pode fazer uma pergunta? Ah... Você pode fazer uma pergunta? Pode, claro... Eu consigo... É... É... Eu consigo carregar duas armas na... Tipo... A machadinha numa mão e a picheira na outra... E a... E não atacar com as duas ao mesmo tempo... Tipo... Uma rodada atacar com a outra... E na outra rodada eu usar a outra... Tem como eu fazer isso ou vou ter desvantagem? É... Tem como? Pode segurar... É... É por causa que... É por causa que eu tava... É que eu lembrei agora do atacar com duas mãos... Com duas armas... Peraí... É... Qual as suas armas? É... Bom... A machadinha... A machadinha do... Do Marco e a picheira do... Do Cristiano... Sim... Sim... É que... Eu vou ler aqui... Se você quiser eu te mando uma print aqui do... Atacar com duas mãos... Doas armas... Tá... Vocês... Voltam... Mapa da maçã, por favor... Ah... Quando você entra... Peter... Você vê que a Angela... Ela tá um pouco tremendo... Não tanto... Igual... Como o Miguel viu... Mano? Peraí... Você morreu... Alô? Cara... Eu pensei... Morreu... Deu uma morrida... Ah... E você entra... Ah... Entendi... E quando você entra... Ela começa... Parabéns... Pra você... Vamos, galera... Nessa data... Querida... Muito bem... É... Eu começo a bater... A bater palma junto... Eu mandei pro Pato sem querer a print... Desculpa aí... Eu vou bater palma também... Você pode... Cara... O Peter sempre age da mesma... Muito... Muito feliz com a vandanga... Ela te dá um abraço... Oh... 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 Muito obrigado... Eu fiz um bolo pra você... Vamos... Oh... Então tem dois pedaços pra mim? Tem... Yeah... Peter... Eu tenho que te contar um negócio... Ela chega bem perto de você... Mais um... Falando só pra você... É... Eu tenho uma notícia boa... Que notícia boa? Os remédios que seu avô tá tomando... Parece que tá começando a fazer efeito... Ô mestre... Ô mestre... Eu consigo... Eu trabalhando num hospital... Eu consigo ver esses remédios... E saber o que que... Eles servem... Tipo... Só por bater o... Tipo... Não, não... Mas tipo... Se eu pegar os remédios e olhar... Eu consigo saber... Só por... Tipo... Trabalhar num hospital... Conviver com médicos... Ah... Teste de medicina né mano... Não tem como encher... Eu tenho certeza... Beleza... Beleza... Peter... Que remédios? Que remédios que ele não tava tomando... Ele tá precisando de estar mais lúcido... É... Você vai entender quando eu... Quando eu explicar... Cadê... Eu quero... É... Ele tá... Ele tá ali onde a gente tá? Não, não, ainda não... Vocês chegam... Vocês sentam... Ah... E ela... Dá a faca pra cortar o bolo... Eu corto mota... Mano... Quanto é... Tá... Eu quero... Eu não quero ser desigual... Eu quero servir a parte... Eu quero cortar... O bolo... Eu quero tirar uma fatia... Que parte praticamente igual pra cada um... Tá... E você recupera um de sanidade... Caraca... Engraçado que... Eu não... Tipo... Eu ainda não tô sofrendo muito com sanidade... Uhum... É o único... Eu tô sempre no... Ainda... Eu tô sempre no máximo... Eu também... Eu também... É... Enfim... Vocês todos se sentam... Pra comer... E você come... E vocês começam a ver o Walter... Calma... Eu tô com uma dúvida aqui... Ah... Pra quem foi o primeiro pedaço? Pra Vona... Claro... Pra Vona... Tá... Você entrega o primeiro pedaço... E o segundo? E o terceiro? Um... 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 Um Miguel... Ah... Beleza... Tô vendo suas prioridades aqui... Só por causa do ovo e farinha, né? Só por causa do ovo e farinha... É que eu sou o primo... Eu sou o primo dele... Caraca... Com certeza... É que o Jack é praticamente no primo... A avó é a pessoa que mais também... É de copervó... O Theo é meu amigo... E você... O Walter... É o otário... Você vem com o Walter... Ele começa... Ele entra na cozinha... E começa a se dirigir até a cadeira dele... Você vê que quando ele tá dando o Peter... Ele para... Em você... Ele bota a mão no seu ombro... Feliz aniversário, Peter... E ele vai... Eu quero... Mano... Ele só coloca... Eu tô sentado aqui... Só coloca a mão no meu ombro... Então aí você dá um abraço nele... Tipo... Muito rápido... Tá... Ele não reage... Você dá esse abraço nele... Só que ele não dá de volta... Ele não reage... Ele... Ele parece que não tem nenhuma reação... Obrigado... Agora... Só falta encontrar o Adrien... Só falta encontrar o Adrien... Só falta encontrar o Adrien... Agora... Dá um teste de percepção... Com o intelecto do mundo... Por favor... Ô... Isso aqui me pariu... Só com o intelecto... Nossa... 10... Tirei 11... 20... Você é alta... Eu tirei com... Tirei 22... Ui... Você pega... Ah... Você percebe que o Walter... Parece tão meio... Assustado... Pela noite passada... Ah... Beleza... Ah... Então... Dá jumpscares... Nem vai curar o cara... Ah... Onde ela começa a falar com você... Peter... Com todo mundo na verdade... É... Hoje você precisa encontrar o Adrien... Ah... Eu tô preocupado com ele... E... Ele vai ser o dele também... E... 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 Eu não queria... Ter que dar aniversário para ele... Certo... Só pra você... É... Mostrar esse vídeo... Por favor... Eu sei que o que aconteceu ontem... É assustador... E nem parece verdade... Mas... Tô de... Vó... Pode ser alguma coisa bem assustadora... Mas... O importante... É que ninguém se machucou... Né... Eu faço uma cara de... Ninguém... Além do... Logo pro Miguel... Esperando alguma provação... Tipo... Alguma... Se ele fica bravo... Ou ele... Tipo... Ele tem alguma reação negativa... Quando... For falar do Ayrton... Você tem? Eu tô de boa... É... Pelo menos... Ninguém morreu além do Ayrton... É... Ele tem alguém... Que se... Se eu falasse... Se eu falasse... Se eu falasse... Se eu falasse... Eu ia... Não... É... É... Pro Miguel... Pro Miguel... E... E... Agora... 10 horas... E vocês... Definitivamente... Precisam sair... Eu só dou um... Eu vou dar um abraço pro... No... No Walter... Um abraço na... Normalmente... Eu não dava pro Walter... Por causa que o Walter tava naquela de... Aham... Todos... Agora... 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 Parece que ele acordou finalmente... Eu dou pra um abraço nele... Eu dou pra um abraço na Angela... E saio... Tá... Ah... Vocês fazem isso... E... Na verdade... Antes de você sair até... Vocês escutam a porta batendo... Eu abro... A porta da... É da frente? É... Todos vão? Ah... Eu sou o primeiro... Tá... Peter... Você abre a porta... E você vê... O... Marco... E o Roger... Caralho... Que susto... Por que eu tava esperando ele falar... Adrian? Eu também... Eu também... É agora... É agora... É agora... Já tô... Já me levando... Já tô perto... É que o Theo... Da última vez que eu falei... Brian High... Ficou gibinha... Tudo bem? Tudo tem esse momento, Peter... E agora é o momento de... Beleza, então... Vambora... Vocês... Saem... Do vilarejo... Vou pegar vocês aqui... Pode ir pra mim... Ah... Pra um novo mapa... Passou um novo... Isso passou... Não... Ainda não, mas... Você consegue ver os textos, não consegue? Consigo... Vai pra um mapa... Onde o nome é... Esse aqui, ó... É... Nope... Atalho... Atalho vilarejo... Lá em cima, na direita... Não dá pra ver... Depois eu desbloqueio ele... Enquanto não... Tem outra índia... Chega... De nada... Uh... Tá... Mano... Mano... Vem aqui pro do vilarejo aqui antes... Rapidinho... Você vê que a Angela veio junto... Ah... A Angela veio acompanhar, pô... Vocês todos vão até a porta do vilarejo... É... Dá um... Levando um pouco a câmera... Dá mais um pouco... Ah... E na hora que vocês vão... Saindo... Tá... O Marco ali vira... É... Bom... A gente vai começar pela caverna, né? Sendo assim... Tem um atalho... Que a gente pode pegar... Por aqui... Se a gente der a volta... Vai levar muito tempo... Ah... Pode a gente vir... Por esse... Atalho... A gente vai levar em média... 50 minutos... Ok... Se a gente fosse contornar... A gente levaria horas... E é impossível... Ah... Agora são... Mais ou menos... 10 e meia... A gente tem uma hora e meia exata... Pra chegar lá... Onde que os animais chegam... Você quer correr? Por enquanto... Eu acho que não precisa... Eu acho que... Eu acho que... A gente tem... E descansado... O único problema... É que mesmo assim... A gente veio tarde... Se a gente precisar voltar... Eu não sei como vai ser... Provavelmente a gente vai ter que passar o dia na caverna... Esperando... Você já... Você já entrou nessa caverna? Não... Quer dizer... Na verdade... Existe um horário... De descanso... Dos animais... Ah... Depois do meio dia... Fica bastante ruim... Mas... Tem uma hora... Que eles vão descansar... Não descansar... Não sei... Mais ou menos as 6... Mas é um intervalo... O turno tem a ca... Das 6 às 7... É como se fosse isso... Enfim... Então... Se a gente... Encontrar ele lá... A gente vai ter que sair voltando... Correndo... Ah... Dá um teste todo mundo... De percepção com presença... É mesmo... O ágil chega... É... Caralho... Yes... 24... Eu acho que o único... Lugar... É a caverna... Porque é o único lugar fechado... E protegido da chuva e do frio... É o único lugar que dá pra ele sobreviver... É... Eu tirei 24... Se a gente tira cima de 16... Vocês... Agora que estão do lado de fora... Vocês percebem que... Tem muita neblina... E não tá frio... Ó... Esse 16 aí... Que subi... O... O 16 que subiu... É só um teste que eu tava fazendo... Mas eu tirei 24... Tá... Ah... Vocês começam... A andar... Até uma hora que vocês chegam... Max... 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 Pô do céu... Pô do céu... Até uma hora em que vocês chegam... Cara deu medo hein... Em algum tipo de atalho... É... É... Mano... Cadê vocês? É... Não é isso... Tá uma neblina... Só tá uma neblina em volta... Não tá nem invadindo... O vilarejo... O vilarejo... Ué mano... Tá aparecendo não... É... Ô Roger... Eu quero falar uma coisa com o Roger primeiro... Eu quero falar um negócio com o Roger... Ah... Acho que eu sei o que que é mano... Pá que isso daqui tá tampando eles... Ah é é é... Calma aí... Rapidinho... Bota aqui... Foi né... Meu Deus... Foi muita gente... Meu Deus... Depois... São nem 5 de vocês... Caralho... Upi temporal viado... Caralho... Ok... Não... Que isso cara... Que isso... É o mini... É o mini Roger... Não... É o mini... Ah... Eu não marquei... Irão Marcos... Vocês começam a... Andar... Nós... Eu vou pedir pra todos um teste de... Sobrevivência... Vai falar... É eu ia perguntar... Eu ia perguntar se quando eu tivesse... É tipo... É muito longe da onde veio a luz... Que a gente viu no primeiro dia... Ah... Não... Eu queria pedir... Da onde a gente tá tá ligado? Eu quero... Eu quero pedir pro Roger... Só pra gente dar uma unhada nesse negócio... Porque ainda... Até agora eu tô curioso... Puta que pariu... Tirei um 3... Tirei... Mentira... Você não tocou... Ficha online... Não... Peraí... Deixa eu... Deixa eu usar aqui... Sobrevivência em algo direto... Porque eu... Jack... Você percebe... Algumas pegadas... Tirei 18... Não... Você não sou o Jack... Você percebe algumas pegadas... E que aparentam ser humanas... Porém antiguas... Eu vou ter uma... Eu vou ter uma... Quanto tempo... Mais ou menos... Uma... Tipo... Uma ideia... De quanto tempo... Aí rapaz... Agora sim... Enquanto isso... Dá toda uma vantagem de percepção com intelecto... Menos o Jack... Eu tirei em 8... Oh... Puta que o pariu... 14... 14... A DT Press é mais alta... Ninguém vai conseguir fazer isso, Miguel? Oi... Roda aí... Percepção com intelecto... Eu... Acho que eu já tinha rodado... Não tinha... Roda aí... Roda aí... Tá... Tirei 26... O cara... Nossa... Tá... Você percebe... Caraca... Não... Sabe o mais incrível? Eu só tenho um dado... É que ele tem... É que ele tem... É que ele tem percepção... É que ele tem mais set... É que ele tem mais set por causa do óculos dele... Que é um óculos especial... Ah... Você... Você vê algumas embalagens que parecem ser de alimentos... No chão... Hum... Papinha... Eu sei... Quais... Embalagens são essas... Não... Eu vou falar com o Roger, tá... Mas... Tá... Roger... Oi... Oi... Eu queria... Não sei se vai comer muito tempo da gente ir até daqui até lá... Mas você lembra do primeiro dia de quando eu e meu irmão chegamos? Ah... Eu lembro... Teve aquela... Angus lá... Forte pra caramba... Acho que agora não dá pra ir... Beleza... É que eu só tô perguntando... Que eu não sei se é tão longe assim ou não... É... Primeiramente também não faço ideia... A gente vai só dar uma olhada... Marcos... Tá dormindo, Luke... Não... A gente tá uma olhada na cabeça... Ô... Menos 3 de sanidade... Menos 5% de nex... Menos 3 de sanidade... Segundo aviso já... Segundo aviso já... Segundo aviso já... Vocês começam a andar... E alguma hora vocês começam a ouvir alguns barulhos vindo do mato... Já puxa a machadinha pra percheira e uma aqui na mão... Vambora lá... Eu saco a minha machadinha... E eu quero avisar os outros... Vá lá... Sobre as embalagens que eu encontrei... Tá bem... Vou avisar... Vou avisar... Vou avisar... Caraca... Todo mundo percebendo coisa... Menos eu... Fala... Todo mundo... É... Cara... Eu... Nos meus dois últimos testes de percepção... Com intelecto... Eu... Se eu não me engano... Eu tirei... Quatro... E sete... Ah... O que vocês fazem? Engraçado... Vocês fazem? Eu quero chegar perto do Peter... É... 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 Esse... Adri... Que a gente tá por quando é seu irmão? Sim... É meu irmão... Hum... Eu falei que eu quero... Os barulhos começam a ficar cada vez mais altos... Eu quero falar das embalagens que eu reparei pra todo mundo... Gente... É o irmão que nos parece... Vocês tão ouvindo esses barulhos? Eu tô ouvindo... Vamos acelerar... Começa a acelerar aí... Mãe eu quero botar a mãozinha assim... Nada só... Só pra garantir... Calma... Uma hora... Eu quero... Eu quero... Eu quero já pegar... Eu já quero puxar uma machete... A machete é machadinho... Deixar a mãozinha na mão... Chegou uma hora... Que eles saem... Não tão grandes... Que porra... Ah, porra... Caralho... Os caras comeram cogumelo, velho... Vou mostrar pra ele como... Alright... Vindo do mato... Vocês veem... A cobra é venenosa? Um cachorro... Do mato... Lá em cima... Um javali vindo daqui... E algumas co... Duas cobras... Vindo... Do outro lado... Mas... Alguma... Eu consigo perceber se é uma cobra venenosa? Vai dar as unhas... Vai dar as unhas... Acorda aí... Não tô acordado, velho... Eu só... Tô apoiado só, cara... Acorda aí, ô... Filha numa puta... Vamos lá... Batalha... É verdade... Iniciativa... Eles tão do mesmo jeito lá... Que a gente tava vendo antes... Hã? Eles tão fervorosos? Hã? Eles tão fervorosos? Sim, sim, sim... Vocês veem que eles tão... É... Com veias roxas pelo corpo... Ah... Principalmente nos olhos... Ah... Um roxo brilhando... É... E algumas características bem diferentes... Ah... Dá um teste de vontade pra mim, Jack... Beleza... É... Onlines... Eu vi essas co... 16? É... Eu vi essas cobras... Eu vi essas cobras... Eu vi essas cobras... Eu consigo ver se elas são... Alguma delas é venenosa? Tá... Hã... Você consegue ver o que você consegue... Pô... 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 Elas não são venenosas, certo? Não! 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 Toma cuidado... Vê se as cobras são venenosas... No primeiro, antes de ajudar... Já rolaram? Já... 8? Tirei 14... Tirei 15... Cara, calma... Vamo lá, calma... Eu tenho que montar aqui... Ah... Tá... De... 25 a 20... O que é? De 20 a 15... Eu... Ah, eu... 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 Uns três? Parraga... Ah... Tá... Não, calma... Calma, tirei 14... Agora que eu lembrei... De 20 a 18... De 20 a 18... Eu... Tá, então... Miguel... Depois Miguel... Depois Jack... Depois Peter... Primeiro os bichos, tá? Ah... Ah, calma... Foto Roger... Marque o Roger... Bicho sempre ataca o primeiro esses de bicho aí, filha da puta... É que eles são bufogas minhas... Eles tem três de agilidade... Na rápida a iniciativa é mais dez... Ah... Aham... Ou isso também... Tem essa daí... Ou... Tem essa, né? Tem essa, tem essa... Tem essa... Cachorro tem mais três... Tem três de agilidade... Mais dez de agilidade... O cara botaram mais da iniciativa e não botaram em força... Cacacacá... É claro, pô... Primeiro... Primeiro atacar sempre vence... Mas você prefere morrer em um tapa... Miguel... Ou você prefere... Aguentar dois... O Marque e o Roger... O Marque e o Roger são depois do Theo... As cobras vai ir uma no Jack... E uma no Miguel... O Javali vai atacar o Roger... E o Cachorro vai atacar o Marque... Vamo lá, começando pelas cobras... Um ou duas... Jack... Esquiva, bloquear ou contra-ataque? Contra-ataque é o que mesmo? É, você ataca... É, você ataca... E depois você ataca... Não, eu sei, mas tipo... Qual a pres que eu uso pra... É luta... Pra contra-atacar... Luta... Eu criei desviar... Que é reflexo, né? É... É... Quantas esquivas você tem? É esquiva e reflexo... Ah, eu ia pro... Então pronto, tá certo... É... Eu criei desviar então... Eu acho que a gente não botou sua esquiva na ficha... Quante passiva você tem? Com a sua defesa passiva? Ou também não botou? Não, eu acho que... Ele tem 12... Ele tem 12... Ele tem 12... Vai onde... Vai onde... Vai onde tem a vida... Vai ali onde altera a vida... Tem um... Um lapizinho ali pra alterar... Não tem? Onde fica a vida... Lica ali... Tá vendo passiva e esquiva? Calma... Ah, então tá aqui... Passiva 12... Esquiva 17... Calma... Foi? Beleza... Só vou aí... Tá... Esquiva 17... Eu sabia disso... Tá... Você esquiva... Caraca... E Miguel... Ela errou... Bloqueio de cria... Cobra é uma merda... Aí chegou no javari... Ih, não... Perdão, perdão, perdão... Eu tô doido... Eu tô doido... Eu rolei o dado errado... Eu rolei o dado errado... Eu rolei força... Agilidade... Jack... Ela acerta você... E Miguel... Não, não... Não, não, não... É... Cara... Ela errou de mestre... Mano... Porque é só em mim que critam, cara... Só em mim, gente... Mas tu tem defesa, filho da puta... Tu tem defesa, cara... Ah, Jack... Você toma... Quinze de dama... Dois... Dois de dama... Nossa... Caralho, pode morrer... É, Miguel, ativa o combate... Ativa o combate... Eu cliquei pra ativar... Ah... Dá... 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 É claro, cara... Tá... 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 Entendi... Tá... Tá... Me deu dano... Ué... Tchau... Tá... 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 o bicho consegue atirar na cobra ali que tá no Jack? Ou ela tá muito perto? Eu acho que você teria que dar um espacinho. Tá, eu vou dar um espaço pra trás e tentar atirar nela. Dá barra vai, manda barra. Um espacinho pra trás, eu já ando uns 3 metros. Não pode, calma. Se você andar, você não vai mirar. Se você não mirar, você pode acertar ele. Ih, cara, ele mirando em mim, pô. Eu tô com a perna aberta. Consegui então na outra cobra, mirando. Ah, do Miguel? Ah, sei lá o que acontece. Ah, dá suave, pô? Não. Não? Se você tentar acertar o Javali ou o outro, eu tenho chance de acertar alguém, porque tá bem na frente. Ah, aí você pode mirar. É, dá razão de uma visão boa, você não tá com uma visão boa. Não, mas é o pai dele. Eu consigo andar pra subir nessa montanha aqui. Consegue. Eu quero subir nela e dar um tiro no Javali. Na montanha. Você ainda tem chance de acertar o Roger, que ele tá com a perna. Pô, mas tá na reta, né? Eu tô na reta. Ah, foda-se, eu vou dar o tiro. Puta que pariu. Logo no cara que tomou um crítico de uma investida de um Javali, você vai à risca. Não, mas cara, a investida é bem mais fraca que o... Decei. Decei. Que a porra é o meu orgido. É, pode dar dano. Deve. Chupa, papai. Quê? 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 Cinco. É, cinco. Quê? 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 Vou dar cinco de dó. Tá contando com os mais dois? Sim. O cara é ruim mesmo então, hein? Ele quer uma boa, pai. É o que eu sou. Ai, velho. Ahn... Agora é o... Miguel. Uhum. Diga. Quero... Cortar o corpo da cobra. Fechou. Olha o Micarack aí. Olha o Micarack aí. Olha o Micarack. Falar o dano. Caramba, galera. Eu tirei vinte não legalizado aqui no ataque. Posso dar o dano? Você quer dar o dano ou você quer matar direto? Fogar. Eu viro no carro. Vamos matar direto então. Cara, como você quer matar ela? Eu vou cortar ela ao meio. Ok. Esses são rodados. Ahn... Jack. Caramba. O cara tá mutado. Tá mutado. Tá mutado. Tá falando mutado, caramba! Porra! É que meu irmão veio aqui falar comigo. Eu tinha esquecido. É... Eu queria arremessar uma faca na cobra. Tá muito perto. É, você tá perto demais. Tá perto demais, caralho. Caralho, Deus. Tem uma faca na cobra. Você pode se atacar. Que? Você pode se atacar. Eu posso se atacar. Tá. Pode dar um ataque. Fula em cima de mim que aqui o pai tanca. Nem o crítico dela machuca. Calma. O crítico... Ô pata. Ô pata. O crítico eu não sou. Vai no experimentário e rola o ataque dela. Calma. Fala bem de novo ou não? Fala aqui. Vai no experimentário e rola o ataque dela. Vai rolar o ataque. Muito braço. Muito braço. Muito braço aqui. Ô... Calma. É dois de vinte, né? Oxi. Tá direito e definido. Quer cortar direito? Ah, você tem que... Não, 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 não. É, você vai... Talvez você tem que dar... Vai pra editar a tua arma. Não, aperta F5 e 8.6. Vem como é que tá. Vem como é que tá o dado da arma. O dano tá 1 de 4 mais 2 e o ataque tá 2 de 20. Não, não. Tá certo? No ataque. No dano. O teu D tá maiúsculo. O dano... 2D 20. Tá lá, não. Não, tá maiúsculo, tá minúsculo. Não, dá F5. Dá F5 aí rapidão. Não sei, não. Dá F5, que isso pode ser falha de você não tá rogado. Calma aí. Não, indefinido ainda. Ah, eu voltei pra você. Calma. Ah, eu acho que eu sei. Você colocou um espaço entre... Colocou o... O negócio espaço mais espaço. Não, não. Por que que eu rolo aí por aí? Ah, tá. Você botou esse barra pontaria. É porque tava assim no code, aí eu botei pra... Deu 13. Eu apaguei aqui e deu 13. Calma aí, calma aí. É porque a gente tava... Força aí, eu botei pontaria porque tu me mandou botar. Calma, calma, calma. Não, você colocava a G, você colocava a G. Recarrega aí tua ficha. Vê se eu atualizei aí pra você. Eu já tinha atualizado. É, mas... Calma aí. Pode rolar agora? 2 de 20. Aham. 2 de 20. Atualizou aí os danos e tudo? Ah... Tão só. Tá, vai. Tá... 1 de... Online, online, online. Bota no online. Porra, não. Peraí só pra falar. Eu botei 16, incrível. Bota no online. Botei, sabe? Tá, 16, tá. Pode dar o dano. Beleza, calma aí. 6. Calma aí, gente. Então você quer matar ela. Ah, vou... O cara chegou aqui. Tá com uma faquinha de cortava. Cara... Cortar a mão e deu mais dano do... Cara... Eu... Eu carregar a porra de malota inteira... A arma do Mark é tão boa que... Mesmo melhorada... Um bônus, né? De mais 2 de dano. Os caras desmerecendo o tamanho. Não, minefa desde... Não, é o tamanho. As armas do Mark é tão boa que o bicho dá... Mano, engraçado... É que eu falei... Eu falei pro Mark... Eis que Mark dá 1 dano. Resistência do bicho é 5. O Mark dá 1 de dano. Ele recupera 4. É... É... Cara... É... Dá pra saber... Mano, eu vou querer... Eu consigo ir até atrás do cachorro? Ahn... Vou sair. Querem lá flanquear ele junto com o Mark. O Mark tá jogando de Soraka hoje. Ah... Você vai até lá e vai dar o ataque. Joga de Yumi. Tá jogando de Yumi. É... Eu tô flanqueando ele com o... Com o... Com o... Marcos, tá? Marcos. Aham... Você tem mais um dado. Mais um dado? Tá. É. Eu vou atacar com a machadinha, tá? Eu vou rolar... Eu vou rolar aqui... Pulei eles, né? Rolou não, pô. Eu faço ele depois. Que isso? Ah não, calma. Não, é... Tá certo. Só um depois de você. Vai. Tá. É... Só um segundinho. É que eu tô pensando como é que eu vou fazer isso. Rola o teu ataque normal e depois rola um sorte. E depois do teu outro, um D20 é melhor. D7. Você já acerta, se não precisa rolar outro. Dizia que você queira é crítico. Vê aí, rola mais um... Rola o sorte. Não, 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 não. D7, você acertou. D7 eu tô com a machadinha, tá? Foda-se. Na verdade, eu tô doando a mesma porra de dano. Eu só mudo o crítico da desgraça. Sério? Sério, a minha machadinha dá um D6 mais dois. Sim, tá ligado. E... Aham. Eu vou até com o outro. Nossa, oito! Caralho, oito! Oito! Sei... Quase mata ele e você dá um... Eu passo as anzinhas. Mano, o cara pegou a arma agora. Acabou de pedir lá, pegou qualquer uma que tinha. E quase duplicou o dano do Mario de arma nova. Caralho, a arma nova dele. Cara, tá ajudando... Ele é foda, velho. Ele é foda. Ah, tá. O Roger, ele vai pegar... Com a pistola dele, ele vai... Eu posso... E tome. E tome. Exatamente. E tome, galera. Ele grita. Ele grita. Caralho! Ele pega... Com a pistola, ele bota na cabeça do javali e... TUM! Matou ele. Pode. Foda-se. Roger, ô brabo, eu vou pedir pra ele ensinar... Você viu de nada aquele meu círculo de dano, não? Não, cara, serviu pra caralho, eu acho. Por causa... Peraí, deixa eu ver aqui. Não, não. Deixa eu ver. Pistola. 1D12, é. 1D12 mais... Vezes 2, caralho. Ô, Marcos, não é por nada, não. Mas como é que você se sente sendo mais inútil do que o troca-troca no último RPG? O Marco, ele pega... Ele pega a espingarda dele. Ele pensa em dar um tiro. Ele só pega ela na mão e... TUM! Dá na cabeça, assim, dele. E desmaio. Caralho! Mano, o Marco é tão brabo que ele nem precisava tirar pra matar o bicho. Foca, foca. Ô, Marcos, ô, Marcos, pra garantir a kill, eu vou... Eu vou... Quero, tipo... Meter a... Peixeirada, né, tá? Não, não... Cara, quer roubar a kill, mano? Que coisa... Não, porra! Porra, vai que esse bicho ali apareça. E a batalha encerra. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Mutar aqui na transmissão. Só pra... Dar uma mesa aqui. Vai ter uma janta aqui. Voltando. Voltamos. Vamo lá. Vamo lá. Todos... Continuam. Após aquela batalha. Enquanto todos continuam... A gente vai puxar outro mapinha a mais. Vou entrar da caverna. Eu quero que você não vá pra lá ainda. Espera. Pudeu. Espera um pouquinho. Tchau. 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 Não quer colaborar hoje, não quer? O bagulho não quer funcionar Caraca, cara Nunca vi meu samba, tô com o erro, só pra atrasar mais O bagulho não quer funcionar Vamos fazer um sem bolter É, vamos, vamos Calma Eu já volto Depois eu já volto, eu vou pegar o papo. Não, é rapidinho, é o jeito que literalmente todo mundo nasce. Eu vou só agora, em Copacabana, dar um rolé, depois eu volto. Travar até o tempeste que tá recarregando aqui. Aqui ó, levantar. Meu Deus. Tá. Agora eu vou ver se eu corto isso aqui direito. Ah, pequenininha, juro que não dá. Não quer importar o meu bagulho. Mais. Literalmente não quer importar. Mais. Não quer importar o meu bagulho mais importante. Olha que legal. Olha que pico. Olha a panela que eu normalmente como macarrão. Na panela? Só pode batir já um pratão de macarrão. Menino. Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. Vé, eu tô puto, véi. Relaxa, isso tudo vai dar certo. Não quer dar certo. Não quer importar, mano. Não, não. Tá legal, agora não quer nem abrir. Ai, caralho. Não quer importar. Tá, vamos sem importar mesmo. Tô mandando no Discord, tô falando de vocês saberem como é que é. Não consegue reiniciar ou alterar? Já fiz, não adianta. Voltar aqui. Pronto. 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 Entrei. O template bugou. Mas... Ah, já voltou. Entrei. Bora, bora. Mas dá só no Discord mesmo, é isso. Cadê o Guilherme, velho? Cadê o Guilherme, velho? Para de tampar em... Vô, vô, vô. Tá, vamos voltar? Pô, se for ver, nem foi tanto tempo assim. Foi uns 20 minutos só que seria a pausa. Meu Deus. Quê? Só 20 minutos. Pô, cara, foi de 15 pra 20, velho. Eu não mudo a tanta coisa, cara. Ô, 20 minutos. Não dá pra usar o tabletop? Eu tô vendo tudo aqui no tabletop, é? Não dá, não dá pra usar. Só que eu precisava cortar uma coisa. Mas deixa, eu vou mandar no canal do Discord. Lá no arquivo. Onde vocês verem. Beleza. Tá, vem, vem pra cá. Pode vir aqui, então. Ih, carai. Pode dar um zoom aí em vocês desses. Vocês chegam... Nesse local. Vocês veem uma... Floresta escura e fechada. Algumas teias de aranha ao redor. Algumas pedras e alguns galhos caídos. Existe também uma grande entrada escura e sombria. Com uma grande rocha em volta. Onde provavelmente é a caverna. Ah, não me vi. Vocês investigam um pouco o local? Eu só quero dar uma olhada em volta. Só pra ver o que me traz a condição. Tá, olha em percepção aí. É, onde cada um precisa ir. Onde cada um quiser ir. Presença ou intelecto? Ah, intelecto. Mas depende de onde vocês querem ir. Pode dar um zoom out aí. Eu quero dar um geral. Pode dar um zoom out aí. Eu quero dar um geral. A gente tá na frente da caverna, né? Aham, dá um zoom out, Marcos. Marcos, acorda! Marcos, acorda! Caraca! Larga o telefone. Para de ouvir a porra da corda que você tá traindo, porra. Dá mais um out. Light, eu quero dar um geral. Eu quero dar um geral, Light. É, você tem que ir pra algum lugar. Onde cada um vai? Cara, eu vou pra árvore caída. Ah, você vem mais uma noite pra cá. Me dá um teste de percepção. Mais alguém? Eu quero ir nessa árvore aí direitinha aí. Nossa! Light, crítico, 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 crítico. Tá. Não, não é não. Na direita mesmo. Onde? No canto. Pode ser. Tá. Dá um teste aí. É... Tirei 15. É... Ah, tá, tá. Você não acha nada por aí. Eu quero olhar a entrada da caverna. Que porra. Eu ve... Alright, alright. Eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Eu já falei calma. Ah, tá, mano. Caramba, mano. Eu quero ir pra entrada da caverna. Eu quero ir pra entrada da caverna. Ai, gente, tira o combate. Esqueci de falar. Tira o combate. Ah, caramba. Tira o combate ativado por anos. Tirar pra quê? Já, já mais volta. Que esperto. Jack. 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 Calma. É porque deu problema aqui. Eu tô enchendo aqui. Caraca. Todo mundo tá lento pra caraca. Eita. Pô, velho. Hoje tá difícil, mano. Calma. Não, porque eu acho que não tava rodando o dado. Pô, então já pode entrar. Poupa, atento. É mesmo. A sessão tá com três horas. Oh, oh, oh. A sessão tá com três horas, tá, pai? E vai até mesmo. Deu... Deu dezenove, pô. Deu dezenove no dado de percepção. Maior sessão. Dezenove? É. Você encheia alguns símbolos em cima da caverna. Ah, eu ia falar isso. Eu queria também dar uma olhada lá em cima da caverna. Eu subi lá no tronco que tá apoiado. Eu queria subir lá. Ah, você rolou aí, né? Eu rolou aí? Puta que pariu. Eu encontrei o... Encontrei o... Encontrei o... 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 a escultura de uma raposa Beleza É o lobo, nunca abandona a surloa Mas fica lá dentro da caverna ou fica fora? Não, fica onde eu tô Fora, fora Me passa depois dessa foto aí Esse barulho que eu vou mandar pro raposo Tá, foca, vai gente, sai É, galera, eu ando pra trás assim, galera Ah, eu vou lá, até ele Vocês veem essa escultura Porra, é isso? Um lobo, o que é isso? Não importa o que é isso Mas, o porquê Isso está aqui Quando vocês se aproximam O Mark e o Roger, eles ficam dando uma olhada ali na caverna Todos vocês se aproximam Eu aproximo aí também Aham, relaxa Quando vocês se aproximam Vocês começam a sentir Algo Como se todos vocês Vocês sentem que todos Fariam de tudo Vai ter qualquer coisa Inclusive Te trair Todos ao redor de vocês Querem mais do que você Você não é o suficiente E elas vão pisar em você Pra alcançar E você não pode dar a elas Você começa a sentir como se elas fossem fazer de tudo Pra ter o que elas querem E você Não importa de nada Eu vou pedir pra todos um teste de vontade Porra, mano Dezoito Vinte e dois Vinte e dois É o que vontade, né, filho? Fazer o que? Tirei nove Porra, ruim Fodei muito Sete Vocês dois vão Eu tinha tirado do osso Porque são dois dados Bom, é Filipe e Miguel Vocês tomam um de sanidade Cara Nossa senhora E Theo e Jack Vocês diminuam dois da sanidade Caral Puta que pariu Mas não para por aí Theo Mano Jack Vocês agora Pode botar isso em fobias, manias Vocês ganham uma desvantagem Vocês agora estão com uma compulsão De pegar E desejar Tudo Que vem Ao redor Capitomania 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 Vocês vão pegar e desejar Tudo Tudo tem que ser de vocês Vocês querem tudo Tudo tem que ser a posse de vocês Até roupa de companheiro? Porra Não quebra, né? O que vocês querem Interessar Vocês vão pegar Nem que pra isso Vocês matem Quem tiver ao redor Até essas ambas Nossa senhora Mano Cara Só vou fazer uma pergunta Online Online Posso fazer uma pergunta? Ah Se eu tratar uma pessoa Eu consigo diminuir O tempo De duração De uma De um De uma desvantagem Alguma coisa assim? Ah Não Ela tá É Eu consigo Mover Essa estátua Não Ela tá na minha mão É pequenininha? Não Uma estátua maior do que vocês Então Eu consigo levantar ela Eu quero levar ela Pra dentro da caverna Que estátua? É Eu quero pegar Agarrar ela E levar ela Pra dentro da caverna Online Sabe o que é engraçado? É ele que tu não tá nem com fomia, né? Eu Até agora Todos os dedos de sanidade Que eu levei Foi só um Eu só levei um de sanidade A assistência inteira Eu também Miguel Você toca Você não tem vontade, né? Oi? Miguel, você toca nela Toco Segundinho Ei Ei É o novo Você sempre cuida, sonoma É o first É o first Gente Sério Vou te pedir Quando você toca nela Calma aí rapidinho Eita Caramba Não tem gente, irmão Uma Cinco Já deu dez Eita A gente muta Sim, favor Porra Miguel Tá, já muta aqui, tá Peraí, eu tô tentando mutar aqui Você tocou Na espetua Você me muta Ô, Light Ô, Light Não, me muta aí Não, não precisa mutar o áudio não Quer dizer, precisa Ah, tá Não, calma Pera Eu vou mutar todo mundo, relax O áudio Aham Eu montei o microfone em vocês Beleza É que eu não tô conseguindo aqui Miguel Hum Você Desaparece Ai, que cacete E você agora Tá linda Caralho Completamente Escuro E vazio Porém Porém Tem uma coisa Você começa A ver Algo Você tem uma visão Do rosto do Tiago E quando essa visão Tá prestes a continuar Algo Te para Um troca-troca E você se vê Em outro lugar Um lugar completamente diferente Que você tava Eu vou avisar do Max Agora Não sabe Acho que eu mesmo faço Deve É muito ruim Ter que eu mesmo mexer Tá doido Vai conseguir Você tá O que parece ser um tabuleiro E agora Você vai ter que jogar O jogo Pela regra Do jogo Você agora Tá jogando o jogo Da raposa E você precisa chegar No item que você mais deseja Remetendo A ganância Da raposa Antes dela Qual é o item Que você mais deseja Caralho Dos que eu conheço Agora Ou de qualquer um Qualquer um Pariu Isso é muito difícil Eu quero uma machadinha Pica Então Quero uma machadinha Melhor Melhor Foda Tá Ok O seu item Eles conseguem ver a câmera? Conseguem Gata Vou fazer a mascara Aqui Pra beitar isso Eu precisava Do bagulho Da raposa Como eu falei Mas É isso né Eu vou pegar Alguma coisa Pra referenciar Para ela Esse é o item que você quer E essa E essa Dela Dizendo coisas Dizendo coisas Pra confundir Ela Como assim? Você tem enganação? Tenho Tá Toda rodada Você vai poder fazer um teste Pra enganar ela Pra fazer ela errar O movimento E ir pra onde você quiser Em um quadrado Você Começa o jogo Pra onde você vai Eu quero ir Diagonal pra semi-esquerda Aqui Isso Ok A raposa vai andar Quero dar um teste de enganação Quer dizer Calma Isso Ok Pode rolar Dezoito O que você fala Você não acha que é melhor Você ficar no seu próprio lugar Já que Como você tá tão na frente Não tem necessidade De você se forçar A fazer isso É algo Completamente fútil Não vai mudar a realidade De que você é muito superior a mim E que eu nunca vou conseguir chegar Nesse objeto Eu vou pegar antes E ela anda Estou rodando Eu quero ir Diagonal em cima E esquerda De novo E Falar outra enganação Aqui Tá Diagonal Seu esquerda Vinte Vinte Aham Como é que você quer enganar ela Eu falo Nossa Alguém pegou O item E deixou Atrás de você Merda Ali na casa Que você tava No canto superior direito Que Nossa E ela vai pra trás É você Eu vou cima e esquerda De novo Ok Deixar se movimentar Ah Tá Eu É Aí eu Falo pra ela É Deixa eu rolar uma enganação Aqui né Tirei Vinte e quatro Tá Eu falo pra ela Nossa Acabei de perceber Tá embaixo de você Tá escondido aí Talvez se você ficar mais um turno Procurando Você consegue achar Ele tá muito escondido Bem no cantinho aí Eu consigo ver Tá aqui Eu tenho que subir aí Eu vou pra ela olhar pra baixo O que você faz Eu vou A cima e esquerda De novo Tá E agora Rola Rola Pode rolar Vinte Vinte Mano Ah O que você fala Eu falo pra ela Não Não aí Do outro lado Ali na esquerda No mesmo bloco Você tá Só que um pouquinho Mais pra esquerda Você tá quase Fica mais um turno E você consegue E ela anda pra cá Ok Eu vou pra esquerda Ok É ela Enganação Vinte e um Caraca Ela não consegue se mexer Mano Que dado é esse Eu falo pra ela Ai me desculpa Eu me enganei Completamente Ele tá pra sua direita Nossa Eu sou Nossa Eu sou tolo demais Como eu consegui Me perder Num dado desse Nossa Me desculpa Sério Me perdoa É o que E ela vai de novo Eu vou Pra esquerda Eu dou Enganação Nossa Cara Eu falei Que era pra direita Só que é direita Abaixo Ah Eu tenho que rolar O enganação Primeiro Vinte e dois Eu falei Eu falei Que era pra direita Mas era pra direita Abaixo Nossa E aí Quando ela vê Ela Você tava me enganando E você pega Eu nunca faria isso O item E quando você pega O item Você agora vai ter uma vantagem Pode botar isso Na sua anotação Onde você quiser Durante Anotação? É Onde você quiser Durante As próximas Duas horas Você tem IPA infinito Você não gasta Pão de esforço E O melhor de tudo Você agora Termina de ver O que você precisava ver Você vê o Thiago Mais pra baixo Você vê que ele tá sem camisa Na cama Em alguma cama Mas não é dele Até porque essa cama Julgando pela colcha E pelo resto É alguma cama Feminina De alguma Mulher Mas quando você repara Melhor Nessa visão Em que você vê A cabeça dele Você vê o rosto dele Você vê ele sem camisa Você vê a cama Tudo vai passando Muito rápido Um monte de informação Na sua mente Mas no final Você percebe realmente O que você precisava perceber Nas costas dele Tampada sempre pela camisa Uma enorme ferida De amenita E você volta Pra realidade Eu posso falar isso pros outros? Claro Calma aí Calma aí De volta Alô Alô Mano Eu tava vendo a transmissão O tempo todo Agora eu tô com medo Do que aconteceu com o Miguel Porque no último segundo Eu vi ele Eu vi ele ficando Com a mão na cabeça Eu só vi o meu pai Aparecendo aí Não gostei Vocês Vem Quando o Miguel toca Ele começa a Tremer a cabeça Durante alguns segundos E ele parece Quase Convulsionar E depois de alguns segundos Ele volta Mas você sente Uma presença Bem mais forte dele Ele volta Mais forte Além da sua vantagem Que eu te dei Você ganha mais um por cento Toma Chama 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 Miguel Pra você me lembrar Tá Não esquece Mi 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 Miguel Miguel Eu tô perguntando o nome do Miguel Ai Alô Alô Caramba Eu juro que eu tava mudado É que eu ainda não apareci aí né Eu não sei onde é que eu tô Você tava mais no cantinho Eu posso falar tudo o que aconteceu lá? Claro Você pode É Gente Quando eu relei naquela estátua Eu fui puxado pra um Um tabuleiro de xadrez Eu não entendi nada Não sei se era xadrez ou dama Deve ser a mesma coisa o tabuleiro E Eu tava contra a estátua A estátua da raposa E E um xadrez E aí E aí Tinha Eu tinha Que Eu tinha que ter alguma ambição Ir atrás de alguma ambição E aí eu escolhi um item Que era Uma machadinha Muito forte E aí eu deixei Ela Escolhi ela A raposa Ela tava em cima E tava Um passo mais perto do que eu Ou dois Eu não sei ao certo Só que A cada passo que eu dava Mais perto Eu podia Enganar ela Colar um teste de enganação Pra tentar decidir Enganar ela E falar Ó E faça informações erradas pra ela Eu podia mentir pra ela E aí eu consegui mentir várias vezes Com sorte Ela acreditou E aí eu Vi uma cena Que era O Thiago Eu vi o Thiago Ele tava numa cama Provavelmente numa cama de mulher Porque As coisas lá Pareciam ser femininas E Ele tava sem camisa E nas costas dele Tinha uma ferida enorme De De Amenita Isso é tudo que eu sei E aqui? A menina Pera Mas espera Isso é tudo que eu sei Era um Parecia um quarto Ou parecia um lugar Meio Parecia um hospital Ele tava numa cama O que eu sei É que ele tava numa cama Feminina É só isso Pera Uma cama feminina É que tipo É que tem duas possibilidades Ainda Theo Pensa comigo Eu entendi O O Thiago Gosta da Da Alice Né, gente Que nem você Ele disse que ele tá num lugar feminino Tem uns três opções Três opções Tem opção pra caralho, mano Pode ser a mãe dele Pode ser da Mônica Pode ser da Alice Pode ser de qualquer pessoa, cara Pode ser da mãe dele Pode ser da Mônica Não Pode ser da mãe dele Falando que é a Mônica O que eu quero chegar é que pode ser qualquer mulher Não faz sentido Então, eu tô dizendo Pode ser Ou ele tá na cama do Do quartinho de Fazer um negócio Esqueci agora Quartinho de enfermagem Ou tá na cama da mãe dele Ou tá na cama da Alice O que? Bem, tô entendendo Gente, eu acho que a gente Não devia se preocupar muito com isso E... Vamos logo atrás do Adrian Que é pra isso que a gente veio Hotel Hotel E quando você fala isso O Roger E aí, galera O que vocês tão fazendo aí? Eu dei uma investigada aqui Dá pra entrar Eu quero esperar Tá, tá tudo bem Eu quero puxar o tal de canto Só pra... Mano, se vocês quiserem vir Vocês vêm Mas, tipo, só pra um Roger não vir Eu quero falar com o Miguel E aí, pera Quem é Thiago? Ô, Miguel Rapidinho, uma coisa Como provavelmente você não vai usar Esse benefício que eu te dei agora Eu te deixo você ativar ele Quando você quiser Com aquela duração Tá Ok? Tá pra não deixar ele inútil Tá Mas eu poderia usar ele aqui, né? Ah Nesse exato momento Não seria útil, né? Talvez Não, eu sei Mas Tá Agora que tudo se acalmou e tal Eu vou pedir mais alguns testes Ah Que não remetem Eu só quero Eu quero falar com o Theo primeiramente É, Theo Só pro Roger não ouvir E o resto pode não ouvir É, Theo Você quer Quando a gente chegar na Vila de volta Se você quiser Ou a gente Mete o apavoro no Thiago E uma coisa que eu tava pensando Era o seguinte Fingir ser amigo dele Pra ver se Ele Conta algumas coisas pra gente Acho que essa ideia De fingir ser amigo dele Não é uma boa Se você quiser Deixa essa parte pra mim Entendeu? Entendi Mas Mas se você quiser meter o apavoro nele Pode meter Depois eu vou ajudar ele Só pra ele conseguir uma culpa em cima Tá bom Tá bom Tá bom Vamos lá Vamos lá Tá bom Bom Quando vocês estão se aproximando Quando vocês Reparam Vocês veem que a neblina tá muito mais forte do que tava antes E ela parece que tem volta da caverna Entrando um pouco na caverna Bem pouco mesmo Eu vou fazer um teste de percepção com interrecto Eu ia Também eu quero perguntar pro Miguel Se eu conseguir Tipo sim Dois E te percepção com interrecto Dois Ahn 20 Tá No primeiro No primeiro eu tirei 21 27 21 E 27 21 e 27 19 São dois dados Relaxa Com a neblina que tá Você dá uma entrada primeiro Será que você já tava mais ansioso E você vê Bem na entrada É uma mochila Com algumas coisas dentro Ahn Dentro Tinha alguns casacos Biscoitos e água Eu vejo também Eu vejo também Sim, sim Eles são antigos Ei, ei Deve ser a mochila do Adrien Eu quero Você chegar perto Você vê o casaco do Adrien Eu quero Eu quero pegar Eu quero pegar as coisas lá Dá uma investigação pra mim Eu quero ir na frente Eu quero pegar Ou quem quiser Dá uma investigação aí Quem quiser Olha, eu deixo Eu deixo alguém fazer E eu dou auxílio Por causa que eu não sou bom de investigar Aí você tem que chamar alguém Não, eu quero chegar E eu pego a mochila Tá Não, bora dar uma olhada Caralho Não, eu quero só pegar E levar pra mim E eu quero investigar ela Caralho Eu quero ajudar Eu quero ajudar Não Não, caralho Quinze Meu irmão, ele é meu irmão Porra Quinze Você não percebe nada Você vai ter um vibradora aí Eu só bota tudo e bota a mochila comigo Ah, eu saio Eu, eu... Eu marque o Roger É, vamos fazer o seguinte então Vocês entram E a gente fica aqui de fora Pra não entrar nenhum animal Pode ser? Ok, mas primeiro É, é, eu... Sei lá Ô, Miguel Hum Você sentiu alguma coisa a mais Além desse Desse pressentimento aí Que você teve Do Thiago Com uma puta ferida nas costas? Não Beleza Aí a gente tem que investigar isso Beleza Vamos entrar então? Pode ser Vamos Você sabe o caminho Para a Madura? Você sabe o caminho Tô saindo Com uma prima Que é prima Prima que vem do interior Tá, e aí galera Bora Bora pra isso Então Vamos Tá dando load Tá dando load No local Ah, tô Eu tô esperando Eu já Só tô esperando as dicas Aparecer aqui, ó Cuidado Cuidado Se você vê algo Aterrorizante Você perde sanidade Se você se machucar Você perde vida Night Oi Caralho Bora Agora Ah, sim Vocês Começam a entrar Vocês começam a Sentir uma Você sabe o caminho Você sabe o caminho para a Madura? A caverna inicial Eu consigo Eu consigo Vocês começam a entrar E quando vocês entram Vocês sentem uma energia Bastante pesada A mesma sensação A mesma sensação De quando vocês têm Os pesadelos Olhando pra dentro da caverna Vocês começam a escutar Alguma voz Dentro da cabeça Como se a caverna Quisesse chamar vocês Pra dizer algo Ó Bora armar pro combate Só puxa uma Amachadinha É um lugar bem difícil De enxergar Inclusive Deixa eu tirar A luz Tem Eu acho que Eu traria Eu traria O Lampião Era eu Que tava com o Lampião Mas eu posso ter dado Não, mas eu traria Eu traria Pô, mas e na bolsa Do Adrian Não achamos Nenhuma lanterna Ele veio pra cá Sem nada Só com com muita E foda-se Caraca Que é brabo Eu sou de juiz É Lampião É Lampião É com um de De carga Certo? Espaço Um Pronto Já coloquei no inventário Eu vou sacar Minha machadinha Cara Eu quero tá com a Eu quero tá com a Machete na outra mão Eu não Tô ali na frente São ossos É É Tem algumas pedras Madeiras Alguns ossos Tem madeira Sim, sim É um lugar de instigar Se começam a tropeçar Eu quero pegar Um pedaço de madeira E eu colocar Dentro da mochila Allides Allides Eu quero Eu consigo achar Algum pedaço de máquina Allides Eu consigo achar Algum pedaço de corda Madeira Alguma coisa assim Dentro da caverna Ah, perdão Eu consigo achar Algum pedaço de corda Ou uma madeira Assim, grande O suficiente Pra conseguir amarrar A peixeira nela Pra conseguir fazer Uma coisa Pra poder atacar De uma longa distância Tem quase Quase me matar É Não, não tem Por saber lá Minha fobia Tá rolando Até duas horas É É Vocês chegaram aí Mais ou menos Que horas? Eu esqueci Eu esqueci Que tava com essa fobia Filho da puta Eu só peguei a mochila Madeira Chegamos aí Mais ou menos uma Vamos colocar aí Que chega 11 e meia 11 e meia É, isso que eu ia falar 11 e meia E vocês ficaram ali um pouco Vocês entraram realmente Ali no meio-dia São meio-dia então Continuando É A sensação É cada vez Pior À medida em que vocês vão entrando A névoa Aí dentro Tá ainda maior Do que lá fora Tava ainda maior Do que no vilarejo É Tá escuro Mas mesmo com o Lampião Com essa névo inteira É muito difícil de enxergar Vocês começam a tropeçar Bastante A cair Eu vou pedir um teste de presença Todo mundo É, presença com percepção 23 caras Quando você fala Pressepção com presença Eu já tiro mais que 20 22 Eu critei 25 27 Tá, todo mundo percebe Vocês começam a ouvir Alguns barulhos Que vocês não sabem Definir o que é Nem com crítico Ah, vocês conseguem Ouvir alguns barulhos De animal Opa Nem animais aqui É o suque Ponte Não, impossível Ser o suque Ah, eu quero andar pra frente Tá Eu quero também Eu quero ir na frente Junto com o alien Eu comigo E ao lado a mais Vocês percebem Um javali Mas calma Não sei se preocupar Esse javali tá muito estranho Ele parece com os animais Que estavam no vilarejo Mas que ele tá muito mais roxo Ele é quase como um lampião Brilhando em roxo Ele serve Quase como um lampião E ele tá com muito mais veia roxa Ele tá praticamente se despedaçando Ele parece morto e vivo ao mesmo tempo Ele tá Ele começa a andar Quase não se aguentando Praticamente morto Emanando toda essa luz E essas veias Bora dar o Bora dar o E aí galera Quem quer finalizar É o Pô Eu sabia Eu sabia Tô Só chegando A porra A facada dele Você vai atacar? Eu vou Você ataca Me dá um teste de vontade Oh 23 Tom 23 23 23 Tom 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 Mão de sanidade Porra 35 De sanidade Você finca E na hora que você finca A faca Você vê a luz Pulsando A luz ela passa Pelas suas veias Suas veias ficam roxas Por alguns segundos E você sente uma dor No coração E tum Você para Tomou um D20 de dano Ai meu coração Vou pedir uma percepção Com um presente Com um intelecto Todo dia tem percepção Meu Deus Dezoito Dezesseis Vocês veem algumas pegadas No chão Vinte e cinco Tirei vinte e cinco Já passa Já passa Todas as As percepção Presença Ai já Percepção Percepção Com um intelecto Que a gente já Manda tudo aqui Vai pegar o de gente Ou de animal Investigação Investigação Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Tirei Tirei Dezoito Eu vou ver se também Por isso também Tirei 16 Dois Dois É Alguém Tirou Posso só Auxiliar o Jack Com 15 Com 19 Você percebe Que são algumas pegadas Humanas Só que Elas não parecem Muito antigas Eu vou Eu vou A pegada Como tá Muito escuro Eu só Eu só Chego muito perto Do chão Quase bato a cabeça Na porra do chão Tem umas pegadas Humanas Aqui Elas não parecem Antigas Talvez alguém Tenha entrado aqui Então O Adrian Entrou aqui Possivelmente Então Vamos procurar ele Só Só vou falar um negócio Pra vocês Não encostem Nesses bichos rostos Por favor Eu tenho Você Ah Paragas Saiu Pode falar Pode falar Eu Não sei Vocês começam A andar mais Até uma hora Que vocês Vêm Uma Eita Se tu virar Essa porra Ih cara E perdeu Uma rampinha Ô bosta Até uma hora Que vocês Vêm Uma rampa Eu escorrego Tá Você escorrega E vocês Descem Pela rampa E vocês Se deparam Com algum lugar Um tanto quanto Interessante Que vocês Podem investigar É muito grande A mão Guardar Eu queria Pular Logo Eu quero Auxiliar O do Jack Eu quero Também Todo mundo Auxiliar O Jack Só pode No máximo Duas pessoas Então vai O Theo E o Miguel E o Miguel Quando vocês Entram Vocês Vêm Um local Que não parece Ser acessado Há algum tempo Devido às Teias de aranha Que tem Ali Andando um pouco Mais Subindo uma escada Vocês Vêm O que parece Ter uma cama Toma um baú Uma poltrona Duas mesinhas Com alguns papéis Entre outras coisas Eu quero Olhar Os papéis Eu consigo Dar um Presença O Marco E o cara Estão aí Não? Não Eles ficaram Guardando Para ver Se não Entra Nenhum Um bicho Eu quero Olhar Eu quero Dar uma percepção Com o intelecto Para poder Ver se tem Algum ponto Alguns pontos De interesse Você disse Que tinha um baú Eu posso Abrir ele Eu queria Investigar Essa mesa Papai Eu vou ajudar O Jack Eu já estou Na mesa Eu vou ajudar Os papéis Eu vou Também Eu coloco Eu coloco Eu vou Eu vou ajudar Eu vou Eu vou Na outra mesa Já que ele Está aí Nessa Eu quero Colocar Eu quero Colocar O Ampeão Em cima Em cima Da cama E eu vou Ajudar O Amigão Eu vou Ver a mesa Do lado Ali Já que o Jack Já está Eu tenho Que dar Investigação Para olhar A mesa Para os itens Calma 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 Onde cada um está Aonde você está Indo Aqui Na mesa Do lado Isso Eu estou Na mesa Que tem mais papel Você rolou o que Tel Percepção Investigação Quero quanto 20 20 Percepção Bem Estou Estou Investigando Um objeto Você Vê Você Acho Um livro Referente aos Sete Pecados Capitais Eita Caralho Eu sabia Minha porra Eu sabia Eu pego ele Eu tirei 25 mil Por acaso na mesa Dá uma olhada Ah Eu Tirei 25 na mesa Só que eu acho que não adianta você rodar 25 na mesa? Já te fala o que você acha Você começa a pegar alguns papéis E você começa Algumas Algumas coincidências Entre os papéis Já vou te mostrar Certo Então Light Seguem lá no baú Vou lá ajudar o Miguel Com o baú Aham Rapidinho Eu tirei 14 Aqui na minha investigação Aham Rapidinho Eu vou Eu vou ronar aqui também Só pra ver o que que dá Por favor E você acha isso daqui E era esse o desenho que eu falei Caralho Desenhar um Furby Dá um zoom aí Pode apertar o alt É só scrollar Alt e escrola Nossa senhora Isso Escrola Manda foto nos arquivos não Escrola? É o máximo Ah Dá mais um Não dá É o máximo Manda nos arquivos A imagem Qualquer coisa Irmão Nossa que bizarra Que bizarra essa foto Você vai passando As folhas É o Furby caralho E que tem umas contas Do lado dele 100 por 90 Deixa eu assistir Marques Oi Eu não consigo passar Não não é pra você passar não Sou eu Passando já Não tá indo não? Tá ué Agora foi Tá vamo lá Ah tá Você encontra Ah não Calma Você tá segurando Tá o alt Não segura o alt Não segura Tem segurando o alt Não 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 segura Não segura Ah tá Tá só azul Tá vai Vou continuar passando Você Você pega Você vê Você começa A pegar alguns papéis Que parecem ser rascunhos Desenhos Você vê medidas É Números Desenhos Com Algumas Algumas É o Jack Aham Alguns circulares Eu vou ir passando O que você acha Nossa que bizarro Vai continuar Nossa que bizarro Ainda tô com medo Desses porra Urso, raposa Urso, raposa Um lobo Um sapo Que porra é isso? Um sapo É um sapo É um sapo É um sapo Um sapo Um ar Uma sereia Uma sereia É um peixe no caso Amasso Um churro Ah, um corvo E um passarinho É Calma, tem quantos Eu contei quantos Sim, três Olha isso Seis Tá faltando um Tá faltando um Tá faltando um Sete pecados capitais Mano, a gente tem que agora assimilar Tem um panda Tem um caralho Não sei quem Você mostra pra todo mundo Você mostra pra todo mundo Eu mostro Tá todo mundo vendo Ele junto comigo Caralho Meu Deus É, pera Mas mostrou cinco Quando isso daí não mostrou Não, mostrou seis Mostrou o lobo O panda O lobo, panda, raposa É, sapo, sereia E o corvo Mano, vocês tem certeza Que é aquilo é um sapo, velho? Tem Tem, tem Tem, tipo A cabeça do sapo Dois olhinhos Mas A cabeça do sapo Não é assim Por lá E... Não sei Mas eu tô dizendo Um desenho De um sapo Tipo Se você pegar um sapo Assim, desenhar Mandar uma criança desenhar Vou desenhar assim Tá bom E o baú E o baú E o baú Por algum motivo O Luana pediu pra eu avisar Que foi ela que desenhou Oh, mano Bonito Oh, Luana Então era isso que você estava trabalhando Então era uma tartaruga Ou era um sapo? Era um sapo Aquela é Um sapo Era um sapo Era um sapo Aí só falta o Luana falar Não é sapo Nem tartaruga Eu percebi que era um sapo Eu percebi que era um sapo Só por causa da Eu lembrei da skin do Lucian Do... Do... Tá, vamos Do Forlote Que é um sapo Bora É, Teu Você acha na mesa Esse livro É, que você pode investigar Futuramente melhor Ah, você tirou quanto? 25, não foi? Não, eu tirei 25 Não, Teu Você também 20, 20 É, eu não tenho mais 5 Os dois gritaram Eu gritei Eu gritei Ah, tá Ah Você vai investigar mais uma coisa, Jack? Ah, eu quero pedir o livro do Teu Oh, no Teu O... Subir rapidinho o livro que você pegou Eu quero abrir o livro da minha mão Ah, eu quero olhar junto com eles Macaco Caralho Livro não vai sair da minha mão, amigo Ih, por favor Ih, eu quero que eu tô com esse bagulho também Ah, se é assim eu vou lá pegar também Não, eu quero... Eu vou ficar tipo assim segurando Eu vou ficar segurando num livro assim Olhando também O que que tá escrito no livro Ah, pode segurar É que porra é assim Light Light Perdão Eu e o papo Eu e o papo Eu e o papo Três anos ali É, a gente quer olhar o livro É, a gente quer olhar o livro Dá uma investigação aí Ah Ou até muito broxa, viu Calma aí Vou rodar aqui de novo Ah, não tem medo Então pode botar mais um no seu Tirei 22 É 23 Toma, me porra Toma, me porra 23, Light Daí a parte 23 e o Theo Não, meu foi 14 Não, ele ficou mais um Ah, calma E ele tirou 22 Aí ficou 23 Eu auxiliei ele Tá, vocês abrem o livro E vocês percebem que Na última página tem um nome Só que o nome foi riscado Porra Isso já tá sendo perceptível E começa com a letra G Geraldo Geraldo Ou Guilherme Detalhe Vocês nem fazem o meu test É que eu sou um master muito bonzinho E deixa o Snoopy Caralho O nome está riscado Mas começa com G E termina com Geraldo Falta um, tá ligado Aí eu fiquei com pena Não teve jeito Caralho O nome começa com G E termina com Thiago Tá O que vocês fazem? Eu quero ver A porra do baú, cara Ah é, perdão É, rola uma investigação aí Eu já tinha rolado 14 Quer que eu re-role? 14 Você não consegue abrir Pera Mano, eu tô tentando Eu tô Eu tive que falar Eu já perdi tudo Ele vai tentar abrir Eu quero Guardar o livro Tá, você guarda Vai botar no teu inventário É, Jike, bota os rascunhos No teu inventário Os itens Certo Vou botar, calma, como? Vai botar no teu inventário Ok, calma Mas eu boto como Escreve como Rascunho Desenhos, desenhos Coloca desenhos Vai ser melhor É Desenhos da Luana Bonitinhos Ah, vocês fazem mais alguma coisa? Vocês passam Tem uma outra sala ali Eu queria Eu só queria Eu quero Eu quero Eu quero olhar Embaixo da cama Eu também Eu já pedi isso E o baú E o baú, mestre Ele tá realmente Trancado por dentro? Ou tem um cadeado Segurando ele? Ah, não O migação não conseguia abrir mesmo Pô, ainda eu posso Pegar meu machado E cortar ele? Pode Então é isso que eu quero fazer Cara, eu vejo Eu vejo que Eu vejo que vai fazer Eu falo Eu pego machado Machado Machado, machado Tá, você pega Caralho Tá chegando assim Sua alma Eu vou rolar um dano Sim Tem que rolar um dano Eu quero usar machadinha Irmão Eu viro pro miguel e falo Não Passa em mim Eu tirei 20 aqui Tá, rola o dano Lights Eu vou bater também no bagulho Eu vou também bater no bagulho Eu tirei 8 de dano Pode rolar o dano direto Por algum motivo Por algum motivo O meu A minha machadinha Tá dando Com 2 De força Por causa que tá Barra, barra, força Eu tenho que colocar mais 5 aqui É que veio direto com Com força Tá Caralho Tá E aí, foi? Conseguimos fazer alguma coisa? Mano, o Lights Eu vou bater com Eu vou bater com a É que tipo Eu vou bater com a Peixeira Por causa que eu tirei um crítico Com a Peixeira Pode rolar com a Peixeira Então? Não Nossa Rapaz 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 9, caralho Eu já disse 9 Mais 8 Tá, 6 Não consegue Ô, eu posso fazer de novo? Eu posso chegar aí e tentar abrir? Posso fazer de novo? É, ok Eu vou fazer isso de novo Só que dessa vez vai ser com machadão, mano Você tem crime, Théo? Você tem crime? Não, né? Não Mas eu posso saber Foi 19 mais 2 21 Você percebe Que Que literalmente tinha Uma Tava travado o negócio Era só você perceber um pouco Você percebe que tava travado Posso narrar? Hã? Posso narrar? Não, não pode Pode que? Miguel, ele pega o machado Não consegue abrir Dá uma machadada O outro chega na Peixeirada Eu olho pros dois Eu afasto os dois E eu abro com maior delicadeza Tá Eu vejo que o Dão abriu o baú Eu só quero jogar pra longe, mano Porque senão eu ia roubar as coisas que tá nesse baú Vocês veem algumas ferramentas E deduzindo Parece que é de fazer esculturas Light, tem alguma marreta aí? Light Ah não, se pegar uma marreta Tem como destruir parede Tá ligado? Tá ligado? Tem como destruir parede Eu quero me ser tipo assim Tirar os lençóis da cama Virar o curso Pra ver se tem alguma coisa por ali Eu quero ir pro outro quarto Eu quero ir no outro quarto também Tá, vocês todos vêm pra cá Tem outra mesa Caramba Eu quero investigar essa mesa Eu vou correndo e vou investigar a mesa Eu empurro a chunguil Ali no baú não tinha nada Ai eu empurro ele de volta Vamos disputar o força Tinha, tinha ferramentas Ferramentas pra poder Pra poder construir Estátuas Eu quero pegar de ferramentas Vou botar uma mochila Caramba O moleque vai ficar com O moleque vai ficar com carga extra Ele não vai conseguir nem se mover na hora da fight Você quer rolar um teste aqui ou... Jack? Vou rolar uma investigação na mesa Nessa mesa aí 16 Caralho Nem tenta Vem aí, como é que tu te rouba? Vem como é que tu te rouba? Nem tenta, nem tenta DT é 25 Nem tenta Não, mas fudei Tá roubado demais, pô Obrigado, tira crítico pra roubar coisa mesmo Tem que ser crítico com mais 5 Não, não, não Ô Jack, eu só te digo uma coisa Se tem que rolar 25 é por causa que é segredo Não, não, mas calma aí, rapidinho Mas gente, tem como fazer com apoio e com peito Com empenho, é, exatamente E aí, calma aí Calma aí, ô Isso daí é uma mesa? Isso daí é uma mesa? É A gente tem que ver que nem o baú lá O que tá debaixo dá pra quebrar? Lembrar não, mas Dependendo do jeito que vocês jogam Cara, é que tipo assim É tudo questão de RP Às vezes, é Só de você fazer alguma coisa diferente Eu te dou um bônus Você pode rolar um tática Pra saber o que que você pode fazer Pra te ajudar a encontrar algo Você pode dizer que você Você pode dizer que você Pegue um desmonto na gaveta Pra te dar um bônus Pra você ter mais dois na investigação Você pode usar empenho Você pode fazer auxílio Tem várias estratégias que vocês podem fazer Perguntar as coisas Porque o que que tem nessa mesa aí Além de Tipo, ela parece que tem alguma Uma gaveta Tipo Tem, tem Olha lá, só uma mesa Uma mesa reta Tem, tem gavetas Eu quero dar Tipo A outra mesa era só uma mesa O outro era só uma cômoda Eu quero Eu quero ir Eu quero fazer o seguinte Eu quero fazer uma revista Completa nessa porra Eu quero Abrir as gavetas Bater um pouquinho no fundo Eu quero fechar Abrir todas as gavetas Bater um pouquinho no fundo Bater debaixo da mesa Só pra ver se tem algum fundo Deixem a ficha online Já o auxílio Eu vou usar empenho Eu vou usar empenho Você tem o que Percepção com 13 Nossa, 20 Engraçado que você fala Percepção com intelecto Tipo, pô Eu vou Aí você fala Inestigação Pode rolar mais também 17 Ei, mestre Tem mais alguma outra Célula aí dessas duas Tem? Não Ficha online Bota a ficha online Saiu de novo Pode ser com presença Pode ser com presença Bem, likes Beleza, beleza É que se eu Jack Oi Calma Não, desculpa 3 anos Percebeu 25 Ai, nessa hora Eu consigo 25 Porra Você Você Claramente Percebe Que Esse chão É um chão falso Eu também não Eu também não Já é o máximo Eu Eu toco assim Tipo, dou uns teclos No chão Falo Galera Esse som aqui Quem está é falso Esse som? É o que? É meu sotaque Porra Vai se fuder Eu sou Até perder o sotaque Até perder o sotaque Esse pedaço de concreto Aqui debaixo de nós Ele é falso Eu acho que não é concreto Eu acho que é um fundo fácil Então vai tomar Eu falo O Peter Eu acho que esse É falso É um fundo falso Cara, você não acha não? É um fundo falso Cara, eu acho que Eu não só acho que é falso E também é um concreto falso Eu acho que isso aqui é um baita de um fundo Mas eu acho que ele é falso Eu acho que tudo nessa sala aqui é falso Inclusive vocês, tá? Eu acho que O chão Porra Fala o teste aí Eu quero Arremessar o Theo no chão Eu quero abrir o chão Com dois dedos Fala o teste aí Eu quero impedir o Miguel Eu quero impedir o Miguel Se ele realmente for quebrar Eu quero impedir ele Eu quero quebrar Inclusive com o machadão Eu quero usar o machadão Ah, você pega ele Não! Não! Vou rolar Não! Eu me dico no senhor do machadão Tá ligadão? Eu critei Eu preciso mesmo rolar o dano? Uuuuh! Você quer rolar? Não preciso Beleza Você pega E você Dá várias machadadas E você Rasga O chão Uma só Uma só Tá bom, você Dá uma só e Você rasga E você E começa a voar um monte de feno Vocês veem que Tinha um pano E feno Pra impedir vocês de caírem Caralho Vocês são os inúteis mesmo Só eu consigo fazer alguma coisa nessa mesa Tem mais algo embaixo? É... Tem uma entrada Ah, então eu vou Me arrumar e vou Caralho Mas antes de você Ah, Soninho Na hora que vocês abrem Vocês começam a ver Alguma coisa Eita Tá indo daí Vem Belém Vem Belém Vem Belém É aquele capítulo Aquela raposa Aquele funk Mano 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 Se algum capeta Sair de dentro daí Todo mundo Só se injita Pra bater Se aparecer outra estátua Eu quero jogar com ela de novo Só me dá luz Ah, eu vou Eu que vou, caralho Tenta O moleque O moleque vai colecionar poder Que porra é essa? Você nem sabe o que eu ganhei Se não for um poder Vocês começam a ver A ver Saindo da rede Muitas Aranhas Esbalhadas Começa a sair aranhas Das paredes Da cama lá atrás Tá infestado De aranha Ei, calma É uma aranha É uma aranha normal Ou tipo Uma aranha tipo Uma aranha normal Uma aranha caranguejeira Eu consigo fugir? Mas pera Tem como pisar nessa forra Tem, cara Tem como pisar nessa Cara, várias aranhas Começam A sair São muitas Elas começam A cobrir o corpo de vocês É bem difícil De sair delas Que disso Que eu venho? Vocês veem que elas também estão Com algumas veias roxas Porra Eu quero Mano, dá pra fazer um teste de força Pra conseguir se mover E se bem Eu quero ficar me esbarrando Nas paredes Já que elas estão em mim Eu vou ficar esbarrando Nas paredes E não estão nelas Elas estão na frente Elas estão na frente Daquela entrada lá Que tu falou Da entrada Debaixo Por todo lugar Hum Pera All right Eles estão Eles estão Cobrindo a gente Elas estão Cobrindo a gente Mano Eu quero tentar Mover Eu quero tentar Fazer força Contra elas Força Matar elas Eu quero matar elas Eu quero tentar Uma de aranha Nossa O pior é que eu tinha um personagem Que tinha trauma de aranha E eu O lugar Ele fez justamente Um andar Só pra Eu Só pra O meu personagem Ficar cagando Com medo O flash Pegado Toda vez que eu Logo pra câmera Do Guilherme Tem um flash Pegado Oh Uma dica Peter Se você quiser Se livrar Das aranhas Pega o fogo Do lampião E joga Em si mesmo Bora Eu pego Quebro a minha cabeça É verdade Tem um lampião Tem um lampião Mas alguém Vai sair morto Alguém aqui Consegue usar Alguma coisinha Em área Mano Eu sei que tem Um machadão Caramba Você pode Meter um sumo Ou um queim Eu não vou usar Nela porra Do meu machado Pra umas inúteis Dessa Vai se foder As aranhas Você quer Então a gente É o combate Soca gente Muitas aranhas Começam a subir Em cima de vocês Eu vou começar A matar elas então Eu quero matar Uma Pra ver o que acontece Eu quero só tentar Atirar do meu braço Vou atirar Com o ar Você Theo É o primeiro A tentar atirar Elas vão tentar Te dar um ataque Ih altar É isso que dá Não querer matar Você defende A 1, a 2, a 3 A 6, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 Todas Não tá mudando As aranhas já atacam Mas você Consegue suportar As mordidas dela O problema É que você sente Algum líquido gelado Entrando no seu corpo Ai Isso, daí sonho E tacam 2 de sanidade Olha isso Eu quero Porra Eu não sei nem o que fazer A gente tá secado Isso fica parado Se me moveu O que que elas fazem? Pode falar né Teste aí Porra Porra Você está ficando infestado De aranha Porra Taca fogo Pegue esse lampião Banho de buceta E feno Caralho Agora subir Taca fogo Eu tô falando isso Pra vocês Nossa única fonte De iluminação Pra tacar fogo Eu não sei se você viu Mas ali tem outro fogo Tem não E lampião E lampião É querosene Então é só Colocar um pouquinho De fogo E vai voltar A ficar aceso É Ah é verdade Elas só estão No líquido Fuguei Eu vou te fazer uma pergunta Se eu ficar parado O que que as arenas fazem? E se eu ficar parado O que que elas fazem? Elas vão subir Em cima de tudo Porra E aí Fomeira A última escola A gente Fla o jogo Taca fogo nelas Não dá de fugir A gente foge Eu foge Então taca fogo nelas Filha de filha da puta Tá Cê quer Cê quer mesmo Taca fogo Então toma A gente sobe Sai de perto da palha E taca fogo É a melhor opção Eu te dou A porra da Mano Eu te dou Um rampião E você faz o que você quiser Eu só vou É As areia estão Nessa sala Ou elas estão No outro quarto Gil também No primeiro quarto Tá em todo lugar Tá em tudo Porra foda O que que tem lá embaixo? O que que tem lá embaixo? O que que tem lá embaixo? Verdade O que a gente não tentou ir pra ela É de mim Caralho O que que tem lá embaixo? Eu vou tentar passar pelas areias E vou tentar atravessar a porta A que tinha lá embaixo A por pinhola A por pinhola Você quer ir pra onde? Pra lá de baixo A colher a gente caiu É Não Tu não tinha uma porta lá embaixo? Uma passagem? Uma porta? Não Não Eu tô falando tipo Quando a gente encontrou O fundo falso Ah, quer pular? É Tá bom Eu quero pular Eu pulei E aí Eu morri Você pulei? Pulei família Pulei 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 Ah foda-se Eu vou acompanhar esse filho da puta Se ele morrer vai ser culpa minha Eu vou junto Ah, quer saber? Se foda Eu vou pular também É morrer, eu morrer Pulei Vocês pulam Então eu falo Puta que pariu Eu pulo Eu falo Tem coisa mais do que basta Na real eu mudo o que eu digo Em vez de eu pular Eu me jogo junto com o Marques Pronto Mano, é engraçado Que o Peter tá do tamanho certinho Tá ligado? O Peter é minúsculo Desse jeito Aqui tem um em 65 de altura Merda Tem que mudar o cara que tá com o Lampião Mudar a direção dele Todo mundo se tacou dentro da porra do buraco Me tacaram, né? Não, eu tô com a sua escolha Caralho, tem uma aranha do nosso lado Eu não sei tão, viu? Opa Calma aí, deixa eu apagar essas aranhas aqui Senão vai lagar muito O legal é que o Marques virou puta, né? Gozaram dentro dele E não sabe nem que líquido que é Quer dizer, o Théu não é que 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 o Théu tá maior que a porra do Miguel É então, é isso que eu tô tentando resolver Mano, o Théu é o próprio Titã Colossal, velho Mano, o que é isso? Mano, o Light, você tá legal... você nunca viu o Bak, né? Tem um bicho lá que tem dois metros e oitenta e cinco, um metro e cinquenta O outro mapa, tá? Boleza Deixa eu tirar da tela Isso, calma aí, deixa eu... Tô travando muito, velho 11 e 15 já Tô ligado, tá travando muito, velho, não consigo mexer no tabletop, travou Foda-se, tabletop, só descreve aí o local e quando ele voltar eu sou um negócio Tá trocando a hora Ahn... Pode não acelerar? O Light, você fez um negócio na Steam que deixou ela menos lagada A gente vê, mas não é nem tempo que tá travando te falar que é o Soundiped ou Discord? Tal, eu disse pro Discord Pô, é que o negócio que resolve pra... o negócio que tava acontecendo pra mim era que um tal de Steam Web Helper tava usando 25% da minha CPU E muita memória também, aí eu fiz o bagulho e agora tô usando porra nenhuma Nossa, não olha nada, não olha nada Max, eu falei pra você não olhar, velho Acabei de falar pra você não vir pra cá, eu tenho que deixar tudo escuro Ah tá, eu não vi nada Não viu nada mesmo? É, não vi nada Não, tipo, eu vi a entrada Fudei É o episódio da caverna, a gente não vai sair da caverna nem fudendo, mano Porra Eu não saio porque eu não quero, se eu quisesse já tava embora Tá, vamo lá Pode ir ver aqui onde eles estão Forte Agora tá tudo preto pra mim Caramba Toma Aí Caramba Caramba Vocês pulam Que isso? Teia Aranha Aranha Vocês pulam E tem Uma caverna Literalmente uma caverna Uma caverna Uma caverna Debaixo da caverna Um monte Ah, a música parou Teia Ô, ô mano É uma caverna debaixo de uma caverna Cara, Minecraft não tem que ser tão certo Vocês vêm Várias teias Deu aguentar as percepções intelectas Deu aguentar as percepções intelectas Ei, de novo essa porra Tô bem Toda hora nem Ei, eu só vou te... Toda hora nem Eu tirei 25 Caramba Eu tirei Eu tirei 18 Caramba, todo mundo tira muito alto E nessa caverna Por trás das teias Existem Algumas raízes Cobertas pelas teias de aranha Que causam muita agonia As raízes começam a meio que se mexer Elas se mexem Elas se contorcem Como se elas quisessem Pegar vocês Não é nem um pouco seguro Andar pelos cantos Além dessas teias de aranha Você sabe que aí tá infestado de aranha Vocês escutam As aranhas vindo atrás de vocês E é inevitável Uma hora As aranhas começam a morder vocês Vem aranhas lá de cima Agora Eu quero usar o lupião E eu quero atacar falando mais tudo Aranhas em vocês Aranhas em volta Não adianta resistir Tem uma escada ali atrás? Todos vocês Vão se machucar E vocês veem que isso daí É como se fosse um labirinto Pô, meu Deus do céu Apaga 3 segundos Eu tô matando Vocês aí, eu que pulando Duas mordidas de aranha Cada... Cada... Passo que eu te dei Porra, dei E aí, família Quem que vai querer Tacar fogo na E morgar todo É, cara Pelo que a gente tá vendo A gente morre Que pena Porque a gente vai tacar mais E eles vão aparecer Eu posso dar uma... Eu quero dar uma investigação Nos meus arredores Porra Se eu não... Não consegue enxergar nada Não tem nada Só um labirinto Na caverna barra labirinto Pois tão lá E aí, família Vamo começar a andar, é? Bora começar a andar Ou se fazer o seguinte Mano... Bora começar a andar pra... Tem aranha pra todo lado Ou tem um lado que tá com menos? Tudo que lado? Não adianta Porra, e agora? A cada... A cada rodada que vocês andarem Vocês vão tomar Então a gente não fica... Só fica parado Que a gente não tão Bora Depende, né Bom A gente sabe que tem um monte de aranha Se a gente não incomodar as aranhas As aranhas não nos incomodam? Eu posso ver se tem algum pedaço de pau aí do lado? Eu tenho Eu tenho na mochila Eu peguei Ei, a gente ainda consegue voltar pra cima Ou a gente tá preso aqui embaixo? Mano... Mano... Ele falou isso em voz alta O bagulho do pau? Não, não é só Vocês querem fazer o seguinte? É... Eu tenho na mochila É... Vocês querem... O que a gente faz? Pra gente não se perder Cara, a gente precisa fazer uma tocha pra iluminar primeiramente, né? Fora que a gente não vai precisar usar o fogo do lampião A gente só usa pra acender Quando você fala isso legal Você percebe Que elas parecem Tá vindo por conta do lampião Que elas focam bastante no Peter E é nessa hora que Peter Suas pernas estão cheias de aranha E elas vão te acertar Joga o lampião pra longe, cara Você toma... Quem que tá com o lampião? Peter, você toma... Três de dano Car... Joga o lampião pra longe E quem que tá com o lampião? Joga longe, porra Quando você toma esse dano Você sente um nítido entrando em você Joga... Elas começam a... Em todos vocês Eu quero pegar o lampião e tacar pra longe Eu quero tacar lá pro outro lado Mano, eu quero... Eu quero deixar lá fora Eu quero tacar... Eu quero tacar o lampião especificamente no Anteia de Aranha Pra fazer um fogo muito alto Pra que tipo elas vão... Pra... Pra atrair elas pra lá Na hora que você pega o lampião Do lampião Até seu braço Aranhas sobem E você... Também é mordido por elas Só que você toma mais Você toma... 4 de dano Nossa Que vida Muitas aranhas Sobem em você Sobem em você Vou parar de ser assim Monço Ô Light, você quer matar a gente? Real Eu já joguei o lampião, pô Eu já joguei O hotel só subiu uma aranha nele E deu uma mordida de leve Mas... Foi o suficiente pro liquid entrar Mas em você Muitas aranhas Já tava na sua perna Que vieram no lampião Você arremessa Miguel Miguel Você... Tá infestado de aranha Desde lá em cima até agora Elas também te mordem Mas... Você não toma dano Mas você também sente Vários pontos Não Não Principalmente Você Foi o que mais foi afetado Por esse liquido Todo mundo tá virando puto E nem sabe o que tá dentro Você taca o lampião E dá um teste de pontaria Não... Atletismo pode ser Pode ser o que? Não... Calma do que? Pontaria o que? Atletismo, atletismo ou pontaria? Vou dar pontaria É... Vinte Você arremessa Pra... 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 O máximo que você consegue de longe E... Você estoura o lampião Começa... Começa... A queimar A queimar E as aranhas E as aranhas de vocês Descem do corpo E vão até o lampião Tudo... É... Vai até o lampião Vai até o lampião O problema é que agora vocês não tem mais luz Pô... Eu vou desgraçar com... Um pouquinho com vocês É... O... O... O Jack Nem o Theo Não ficam nem um pouquinho com vontade De pegar aquilo não? O lampião de volta? Poxa... Tem coisa pra caralho É... Mas... Calma... Quando eu joguei o lampião a... Ele não queimou por um tempo Então a gente vai ter luz ainda Não vai não É queimou a esteia É... Tá... Vocês tem luz por um tempo Tecnicamente... Tem... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Acho que vale a pena fazer uma tocha com esse fogo Com esse fogo Ou as... Elas vão vir atrás de nós se a gente fizer o fogo Não, 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 não É... Se a gente colocar o... O fogo bem longe da gente Talvez elas nem fiquem em cima da gente Alguém tinha pego uma corda? Eu peguei madeira Perfeito Vou... É... Perfeito Eu quero pegar a madeira Eu quero pegar a madeira Do... Eu quero... Eu quero tentar enrolar Sabe algo não doce? Eu quero tentar fazer isso com a... Teia de aranha Num... 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 Madeira grande É... Eu quero enrolar na madeira E... Pegar no... E encostar no... No peão pra pegar fogo Eu tomei dano Light Não Não... Não... Cês tão acostumado com essas mortidas É o mesmo meu veneno Mano... Eu vou gastar... Eu vou gastar um de... 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 Ai... Fudeu, mano Treze e... Quinze Quinze Quinze, tá Você consegue... Fazer isso daí Você pega... Pega E agora vocês tão com iluminação É... Mas... Coincidentemente... As aranhas não vão... Até você É a luz roxa? Não... Ele pegou a luz roxa doido Ah... Elas não vão até você Só por conta de iluminação Ou por iluminação ser roxa Parece que tem alguma coisa no Lampião Que era aquilo que elas precisavam É... Esse Lampião cê pegou aonde, Peter? Na igreja? Dá... Eu vou deixar vocês com Lampião Mas cês não voltam É só pra ter a luz Da onde? Da... Vocês começam a andar? Eu quero ir andando o mais rápido possível Tipo... É pra uns das aranhas É pra uns das aranhas Quando vocês vêm aqui Vocês veem uma bifurcação Esquerda Ou direita? Direita Melha, bora se eu... Tem uma em baixo na verdade Eu vou baixo Eu vou baixo Eu vou na frente Eu iria pra baixo Eu vou... Eu vou na frente E vocês fiquem atrás Alguém... Cês querem se dividir? Não... Aí cê tá a porra do labrito Sem se dividir Não dá pra dividir É a luz Não dá É o único que tem fogo é que sou eu Tá, vocês vão pra baixo? Bora Cê vão baixo 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 Pronto, baixo Baixo Eipo, morreu Mano, com a volta me diga que tem uma aranha gigante aí no final do labirinto Eu só te peço isso Ai cara, não tem ninguém pra curar a gente Olha só porra É mano Não, mas que pra baixo é sem saída na real família Iiiiii... Tão por cima A gente chega A gente chega A gente chega A ver que tá sem saída Vocês vem aqui pra baixo Vocês vem que tá cheio de teia de aranha Não é nem que tá sem saída Mas tá cheio de teia de aranha Ai, a gente volta Vai passar A gente volta pra cima Vocês voltam e vão pra cima Vocês começam a passar Mas vocês veem que Também tá com muita teia de aranha E tá bem pequeno Vocês vão passando um por um Pelas teias de aranha Vocês começam a tirar as teias de aranha de cima Mano, Olanites Olanites, Olanites Eu consigo ficar com o pau assim na frente Tipo, metendo no high leader, tá ligado? Opa Ah Segurar com a mão E ir passando assim A faca Pra ver se eu consigo ir Rapidinho Ó Martins, aperta a B aí rapidinho Puta, tô com medo agora Meu Deus Ah, porque eu quero ver uma coisa mais Ah tá Tá Vamos dar uma acelerada no labirinto Como é só um labirinto A gente vai ter que ir andando em vários lugares É, então só que o problema é que eu também não consigo ver, tá ligado? Ah, calma, calma Eu preciso gravar, mano Preciso gravar isso aqui Tira uma foto, tira uma foto Gênio Pô, esse labirinto é maior do que o Exata, velho Olanites, me manda o arquivo bruto da gravação aí E eu te ajudo a procurar as coisas Entendi É como se o Light não ganha, se o Light gravasse direto Direto a pô, não tem bom top, né caralho Ah, não Ele não faz isso? É, ué Tá, calma, calma Espera um pouco Espera um pouco Eu adorei essa nova foto nova Eu tô com um pouquinho de escondimento Tá Bora Vocês vêm Vocês passam pra cá E agora vocês tem essa descida Vocês descem? Sim Aham Vocês foram por cima ali na esquerda Vocês começam a descer E vocês começam a seguir Por aqui Eu quero ir cortando o Light Eu vou fazer o seguinte Eu quero segurar o fogo assim na frente Cortando as teias de aranha que vem pela frente Aí que tá Quando vocês chegam aqui Vocês veem uma saída por aqui Essa mesmo Tira um pouco o zoom E aqui umas teias de aranha Porém Eu começo a ver algo piscando Mais ali na esquerda Eu vou na esquerda Eu vou na esquerda Na esquerda Porra Vocês passam por aqui Vai com fogo na teia de aranha Ah Quando chega aqui Tá totalmente Pestado de teia de aranha Mas a luz vem pela lá Vai com fogo Eu quero ir cortando a teia de aranha Eu quero ir cortando a teia de aranha Eu quero ir cortando a teia de aranha Não consigo É Não toca Não toca na parede A machado seria melhor Hum Quem tem Não É que peixeira É que a peixeira Se tu for na descrição da peixeira É literalmente Serve pra cortar Pra abrir caminhos Eu também consegue Também consegue Me dá um teste aí de Me dá um teste aí de sobrevivência Eu também Porra Dois Os dois tá Sobrevivência Oito Porra Eu tô tentando Mano eu não preciso nem ir rápido Eu só vou ir cortando Pô eu rolei errado Rolei dado errado Ah tá Falha crítica Aham Aham Eu morro Falei sobre ele Você vai com que arma Você vai com que arma Eu vou com a machadinha Tá Porra Ele vai pegar um machado Vai tentar com o outro Vai tentar com o outro Não com a machadinha né Você não consegue Ah então eu pego o machadão Tá você pega o machado Vai Tá Eu rolo de novo Você pode desferir um golpe de luta Já com a machada Machado você pode desferir um golpe de luta mesmo Um lutar Eu quero Eu quero puxar a machadinha também Eu quero puxar a machadinha também Eu tirei vinte Eu tirei vinte Tá você consegue Eu vou desferir Eu quero desferir também Tá Eu quero desferir também Tirei vinte e quatro Para Vocês conseguem Cortar E abrir o caminho E Mano eu te juro Quase que eu meto um crítico aqui Eu literalmente só tacar a machadinha Eu também Vocês abrem o caminho das teias Marcos vem Ai Alô Alô Quando vocês chegam mais perto Vocês veem que A luz parece ser de algum vagalume que tava chamando a atenção Vocês já tão aí Vocês continuam? Sim Esses tentáculos É o que eu falei É uns É uns Você tem que tomar cuidado O tempo inteiro eles se contorcem e se mexem e rastejam como se quisesse pegar vocês Caralho Mano Agora só Mano Engraçado que eu só vejo Eu só vejo O 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 Vocês continuam. E quando vocês chegam exatamente aqui, vocês veem alguma coisa exatamente aqui onde eu tô mostrando, só que eu não importava. Vocês veem... Atrás da gente? Algo que eu vou pedir pra vocês verem o tempo. Meu amigo. Eu espero que não trave. Ô papai. Lights, por favor, não sejam na piscar. É ótimo. Inclusive eu vi ela antes do que eu vivia. E aqui que a gente vai acabar com o episódio de hoje. Cara, o Adrien tá morto. O Adrien tá morto. O Adrien tá morto. O cara é muito filho da puta. O Lights, o Lights, realmente o Adrien morreu na porra da One Shot que você fez. Não, ele tava morto o tempo inteiro. Eu só menti pra você. Ô filha da puta. Cara, o Adrien só jogou o primeiro episódio de mulher e depois... Mas ele teve que morrer ou ele morreu por... na preso. Ah... Isso aí vocês vão descobrir no próximo episódio de hoje a EGredo em Avonlea. Meu Deus. Você já quer que eu rolo à vontade? Não, acho que você não precisa nem rolar. Vai pra zero. Porra, não. Tu vai ver teu irmão morto, pô. É pra zero. Mano, sério. Não era pra desligar. Mano, é engraçado... É engraçado que o pato... O pato... Eita. Travou tudo. Perde a sanidade. Corpo morto é já vi vários. Pô, bugaram tudo aqui? Ô, cacete. Tá. Tá travando. O pato tá virando uma... O... Bom. É... Tá, tivemos mais alguns problemas. Mas é isso. Espero que todos tenham gostado. E é isso. A gente se vê... No próximo episódio de EGredo em Avonlea. Até lá. Isso daí ficou muito parecido com a... Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti